Viu? Eu acho que não. Tá dando ao vivo aqui. O meu tá faltando um minuto aqui ainda? Que estranho. Então eu vou colocar aqui os 30 segundos, pra dar uma olhada pra ver se a galera entra aí. Ah não, ainda não. Tá dando... Tá dando 50 e tantos segundos... É... Aí, agora apareceu. Aí, agora apareceu. Boa noite, saudações, sejam bem-vindos a mais um Papo Retro aí, esse volume 17, né? E vamos falar aí de uma franquia que chegou ao seu terceiro jogo depois de mais de 17 anos de hiato aí, né, cara? Foi em 2019 e o jogo saiu, o terceiro, né, Vini? Isso, 2019. Já tem o quê? Quatro anos, né, que saiu. E, cara... Eu acho que a franquia, a franquia, a franquia, a franquia, não, os três jogos, né, cara, são jogos muito subestimados, né, injustiçados, né, injustiçados, né, eu acho que a palavra melhor, a palavra melhor é injustiçado. Eu não digo nem injustiçado, é injogados, não foram jogados por... Então, mas injustiçado é por isso mesmo, porque tem muita gente que pensa que o jogo é uma coisa e não é, entendeu? A gente vai falar mais sobre isso. E são baita... é uma trilogia muito boa, né? Como sempre, ô Vinícius, porque sempre a trilogia, Vinícius, o terceiro jogo tem que cagar com tudo, Vinícius, fala pra mim. Por que que acontece isso, cara? Mas final fight não, tá? Não, não é... não, isso não é uma regra, mas acontece... Acontece... sempre acontece, né, cara? Eu tenho uma opinião diferente, não é cagar, eu acho que... a gente vai falar na hora, a gente tem perguntas sobre isso. Sim, sim, sim. Ele não é horrível, mas, cara, é intenção de desejar um pouco, né, cara? Eu acho assim, só pra ser breve, Shenmue, pra mim, e junto com o Final Fantasy VII Remake, fizeram o momento mais fantástico da história da Z3 aí, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Eu acho assim, o hype... o hype que a galera tinha não correspondeu àquilo que o jogo é. Mas esse é o problema, cara. Ele falar que o jogo é ruim é doideira, mas... Não, não. Mas o que acontece é o seguinte, você tem ideia, o hype em cima do Shenmue 3 foi muito maior naquela E3 do que o próprio Final Fantasy VII Remake. E outra coisa, quem fechou a apresentação com o elemento surpresa foi o Shenmue 3, logo depois do anúncio do Final Fantasy VII Remake. Olha a importância que foi dada ao jogo. Sem falar daquele Kickstarter recordista e tudo mais. O problema é que o Final Fantasy VII modernizou o Shenmue 3 ficou no passado em relação à mecânica de jogo. Mas se a gente ia falar na frente, não dá pra trazer um jogo de 1999 pra 2019, cara. Não dá, velho. As mecânicas hoje são superiores, tudo superior, então não tinha como, velho. Mas, vamos, antes de entrar, né, vamos aqui responder rapidinho. O Romel disse, boa noite, Neil Civini. Boa noite, Romel, seja bem-vindo. E o Helder falou que tá muito frio. Exatamente, cara. Eu tô usando duas blusas, cara. Eu tô usando duas blusas, velho. Eu tava na passeata hoje, do dia 18 de maio, né, Diego? Aqui no Espírito do... Hoje é dia internacional do combate, é um abuso infantil, né? E, cara, tava, tipo, 38 graus na rua. Aqui na cidade não chegou frio ainda não, tá? Não, aqui no Espírito Santo tá 18 graus, cara. Tá osso, tá frio. Só tá chegando, porque a gente mora perto um do outro, daqui a pouco chega esse frio, então. Porque ainda não chegou. Ainda não chegou, mas aí na Bahia, mas aqui no Espírito Santo já tá frio, mano. Mas, Vini, antes de... Vamos, pra entrar na pauta, né? Não tem porque... Cara, eu não posso esquecer, né? Já foi duas vezes, já esqueci, cara. Não pode. Vamos aí para a intro do Papo Retro, galera. Vamos lá. Voltamos e, galera, como... Nós vamos falar dessa trilogia aí. Pelo menos os dois primeiros jogos, eu acho magnífico. E o terceiro escorregou na banana. Que o Sérgio que gosta de escorregar na banana, né? Muito. Daqui a pouco ele vem para a banana. Qual o mandado? E aí? Faz a zoeira, vamos aí, vamos aí. Vini, qual foi a sensação de jogar a primeira vez Chemu, cara? Você jogou na época ou jogou depois, cara? Eu joguei Chemu em 2006, quando eu comprei meu primeiro trinquete. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu tinha duas opções. Eu ia trabalhar no final de 2004, e aí eu consegui organizar minha vida para voltar a ter videogame em 2006. Eu estava com a dúvida cruel. Ou eu comprava o Nintendo DS, ou eu comprava o videogame que eu sempre ouvi falar, que eu sempre quis ter, e eu nunca tive a oportunidade de ter, que foi o Sega Dreamcast. E os dois estavam no mesmo preço ali. O Dreamcast usado e o Nintendo DS. Nessa época era o quê? R$200, R$300, era barato, hein, bicho? Nossa senhora. Era R$299 os dois consoles, sabe? Era barato, era barato. Dreamcast era barato. E assim, a vantagem do Dreamcast em relação ao Nintendo DS é que ia vir com tubão de jogo. A galera vendia com quatro controles, era com patão. Mano, conheci Chemu através da revista Gamers, e eu fiquei confuso. A revista Gamers tecia críticas pesadas, mas elogios muito fundamentados. É o famoso morde-a-sopra, né? Cara, e tipo, eu não conseguia entender o que era Chemu, mas eu via ele no arcade, e era possível jogar arcades da Sega. Eu falei, hum... Era um RPG, mas era Final Fight, era Virtua Fighter, eu... Hã? Então, tipo assim, eram muitos contrapontos, né, que a revista colocava ali. E cara, quando eu coloquei... A primeira coisa que eu peguei, procurei se tinha Chemu no meio daquele tanto de CD, e tinha, cara. Era surreal. Aquela apresentação, pra mim, foi surreal. E olha que eu já tinha acesso a PlayStation 2, cara. E eu fiquei impressionado. Pode não... A galera pode... O cara que é fã de PlayStation 2 aí, pode ficar com raiva à vontade, que eu vou dizer aqui. Mas, cara, não tem um jogo de PlayStation 2 que tenha o gráfico de Chemui, cara. Não tem. É, nós não temos que ser visual, né, cara? Tudo em tempo real. Não tem, cara. Inclusive, uma vez, foi até dito pelo Will Suzuki, por que que o jogo, como a Sega já era... Como é que fala? Já era... Fazia... Já era software... Uma software house, né? Fazia jogos multiplataforma. Por que que o Chemui não saiu pro PlayStation 2? E foi pro Xbox. Ele simplesmente... E só tinha no Xbox. Simplesmente ele falou que o PlayStation 2 não suportava o game. Não suportava as texturas. Porque a textura do Chemui, ela é... Querendo ou não, ela é de alto nível, cara. E o jogo tinha muita coisa na tela acontecendo, cara. Entendeu? O PlayStation absorveu ali o primo mais velho ali, do Chemu, que é o Yakuza, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, aproveitou um pouco do legado... Um dos muitos legados que esse jogo deixou, né? Talvez o primeiro legado direto foi Yakuza. Mas aí você jogou em 2006. E a sensação, como é que foi? Foi... Cara, é... A intro já, tipo... Impenalizante. Cara, e tipo, você começa a jogar e começa a interagir com tudo. Com gaveta. E você pega um objeto e você faz isso aqui com um objeto. E aí você acha um gravado. Não existia, né, Vini? Não existia jogo que fazia isso, cara. Cara, como é rica a casa dos Hazuki? Tem muita coisa. Você começa a achar coisa escondida atrás de quadro, atrás daqueles... Parecem uns cartazes lá, com dizeres de cara. Sim, sim, os Kanji japonês. Isso. Mano, aí tem um altar que você reza ali pro seu... Mano, tipo, é muito... Foi mágico, assim, sabe? Foi uma experiência nova, depois de muito tempo que eu jogava videogame. Foi, cara, maravilhoso. Tanto que eu tô com minha cópia aqui, porque eu amo esse jogo. Pô, cara, eu gosto de estar falando aí que há umas... E você acha que a experiência é meio que um pouco fora, né? Mas a experiência, se você pegar ainda hoje, é a mesma ainda? Tô jogando essa versão, que é o remasterzinho dele. Sim, sim. É praticamente a mesma coisa, só a resolução e gráfico um pouco melhor, né? O gráfico ficou bem melhor, inclusive. Eu achei... Assim, é sutil, mas é um sutil que melhora bastante. É, eu falo um pouco melhor porque ele não é um remake, no caso, né? Ele é um remaster só. Hoje, o jogo, ele tem problemas hoje, porque muita coisa evoluiu. Qual jogo que não tem, né, cara? Quando a gente pegar nesse rapazinho aqui, a gente vai entender o porquê... Não, qual jogo que não tem, né, cara? Mas, assim, o começo do jogo, navegar na casa do Rio ainda é muito da hora. E, tipo assim, tem questzinha mesmo que na época eu não tinha feito. Como, por exemplo, a questzinha de achar aquela casa da senhora lá, logo no começo, ali no Sakura Park, ali. Que eu não tinha feito. E gera um troféu ainda, porque eu tô platinando ele, né? Gera um troféu lá na PSN. E ainda é muito divertido. Mas, aos pouquinhos, a gente... Não sei se eu não vi a pauta muito por cima. É igual a gente já debateu isso aqui muito, cara. É que você até... A gente chegou até quase a sair na porrada. O negócio do lance do... Do Shemui RPG. Você botou aí atrás. Mas, cara, é... Por que que eu... Às vezes, a gente... Eu briguei muito, assim, com você falando. Porque ele não é um simples... Ô, Vini. Ele não é um simples RPG chato, né? Como os outros. Tipo, assim... Por que que eu falo... Ah, eu não gosto que... Quando fala que Shemui RPG, por causa disso. Porque, cara, ele não é aquela chatice que tinha em todo RPG, entendeu? A batalha dele é dinâmica, pô. É um jogo de luta. Um jogo de luta. Mas é isso que eu tô falando. Ele não é, tipo assim... Como qualquer outro RPG que você ia começar a jogar. Era aquele negócio de turno chato. Aquela conversação. Aquele monte de balão. Era uns negócios chatos pra caramba, entendeu? Eu nunca gostei de jogar jogo assim. Nunca. É o meu gosto, né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Tudo bem. Eu não vejo... Eu não vejo por que o cara não deixar de gostar. O cara pode gostar, pô. À vontade. Shemui, ele consegue ser um RPG muito sutil. Porque, assim... Ele pega aquele mundo... O RPG tem o macro, né? Você tá lá pequenininho no mapa gigante, não. Shemui traz todo esse sistema de navegação ao seu ponto de vista. E isso é interessante. O Fernando disse que não recebeu a notificação da live, não, no YouTube. Cara, você deixou o sininho ativado, ô, Fernando? Tem que deixar o sininho ativado, hein? Se o sininho não estiver ativado, nem adianta, cara. Tô de olho em você, viu, Google? Já é a segunda vez que isso acontece. Não, mas o YouTube é tenso, cara. O YouTube, se você... Tem vezes que não entrega, cara. Não entrega. É tenso. Por isso que eu boto lá na comunidade do meu canal, que lá entrega muito, na página do Facebook e também no meu perfil pessoal no Facebook e no Alvanista também, eu posto lá. Sim, pô, sempre esteve aí. Tô falando? É tenso, mano. YouTube sacaneia. YouTube, cara. YouTube é sacaneia, gente. Você já falou... Quer continuar ou o que é que eu falo aqui, meu? Só pra falar sutileza, né? Porque assim, como em todo RPG, você, quando entra no modo combate, você entra num sistema específico de combate. Alguns são futuros, outros são em tempo real e o Shenmue, ele inova, né? A gente tem toda a mecânica que, inclusive, se eu digo mais, tá? O sistema de combate de Shenmue, bota o sistema de combate do Virtua Fighter 3, ó, no bolso. Mas, pois é. Cara, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Mano, olha só. Quando eu vi o Shenmue a primeira vez, foi a versão americana, né? O rapaz tá osso. Foi a versão americana, que saiu em 2000, Vini. E o dono da locadora só tinha um Dreamcast, né? E era, cara, em 2000. E tô falando em 2000, ano 2000 mesmo. Ano 2000. Do ano de bola. É, do ano 2000, cara, e o dono da locadora, ele era um maldito. O que que ele fez, cara? Ele pegou o jogo e colocou justamente o que você falou, a introdução. Mano, não teve um que não babou, cara. Não teve um que não babou. Cara, a intro desse jogo, pelo amor de Deus, mano. O cara pode falar, ah, não gosto de Shenmue, cara, mas assiste a intro. Duvida se não vai falar que é boa. Cara, e eu não vou nem dizer em relação à qualidade ali, porque a gente não é uma CG, lembrando, são gráficos gerados em tempo real, mas a direção de arte daquela cena é maravilhosa. Impecável. Aí, ô Vini, eu cheguei a jogar um pouco na locadora, mas não deu pra pegar esse jogo pra jogar. Pô, como é que você joga um jogo desse na locadora? Você ia gastar um rio de dinheiro, mano. Impossível. E alguém é para o seu save, tá? Porque o espaço do VMU é cagado. O memória de quase todo, pô, acho que 80 blocos de 200. Ele vai muito blocos mesmo, realmente. Aí, cara, eu joguei um pouquinho, achei o jogo magnífico. Graficamente, pra época, era muito na frente, mas nem pouco não. Bicho, era tão na frente, cara. Você vê esse jogo em 2000, cara, era um salto gráfico. Ô Vini, na época que a gente fez a live de salto gráfico, cara, moças, meu amigo, eu lembro que eu fiquei de queixo caído. Não tinha gráfico daquele jeito na época. Chegava, meu Deus do céu. Aquele 3D que tinha cagado do Play 1. Nossa, velho. Eu lembro... Ô Vini, eu lembro, depois que eu vi Chemui, quando eu olhava pro Play 1, cara, eu não queria mais jogar Play 1, mano. Eu não queria jogar mais, mano. Eu não queria mais saber de Play 1, cara. Eu olhava aqueles gráficos granulados, com aquelas texturas tremendo do Play 1, eu olhava e falava, pelo amor de Deus, não dá não, cara. Hoje eu acho famoso, mas naquela época não dava não, tá? Depois que você viu esse salto... Caramba, cara, e eu... Bicho, o Dreamcast era muito foda, mano. E, cara, aí comecei a jogar... Aí, tipo, demorei, eu acho que um ano e meio pra pegar meu Dreamcast. Aí eu comecei a jogar ele pra valer, né? Eu joguei ele na época, mas não zerei na época, eu zerei em 2002, né? Já tinha os dois, né? Os dois primeiro, mas aí fui eu lá jogar... Eu até joguei na casa de um amigo meu também. Mas não ia ficar na casa do cara todo dia jogando, né, mano? Teste, né, mano? Amigo e coleguinhas. Não, mas, pô, Chemui era um jogo que você gastava aí pra começar a jogar lá. Ah, umas 30 horas a primeira vez, cara. Ou mais, muito mais. Eu nem lembro se tinha contagem de horas no... Não, contagem de horas não tem, não, mas... O Remar você tem o tempo. Demorava pra caramba pra zerar, cara. E a sensação foi... É, foi um algo, assim... Algo que eu nunca tinha jogado, cara. Era um negócio de cair o queixo. Era um negócio muito à frente do tempo. E, bicho, você... Ficava pasmo. Eu lembro que eu fiquei pasmo mais de um ano, cara. Eu lembro que, ó, era 2003, 2004. E ainda não tinha gráfico daquele nível ainda, velho. Não. Você é louco, mano. No próprio Dreamcast você não encontrava. Não, cara, não tinha. Eu acho que o jogo que mais chega perto graficamente de Chemui era o Dead or Live, cara. Dead or Live 2. Sim, Dead or Live 2. Outro jogo que tem gráficos muito bonitos é o Phantasy Star Online. Mais ou menos. Mas a beleza dele é mais da estética, né? Do estilo artístico. Sim, ele é bem mais ou menos. Se você aproxima ali os bonecos mesmo, você vê que faltam detalhes. Aí, como eu disse, joguei na época, né? Mas zerei dois anos depois o primeiro jogo, né, cara? Como a gente tá falando primeiro, né? Aí, cheguei a jogar também um pouco mais na casa do amigo meu. Vi o amigo meu zerando primeiro que eu. Que ele tinha o Dreamcast, eu não tinha, né? E ele tinha uma cópia origem. Rapaz, por incrível que pareça. Na época, você tá ligado, todo mundo era pirateiro. E, cara, o ex-amigo meu, ele tinha o Chemui da Tectoy original, cara. Você tá ligado que essa versão é rara, né, Vini? Essa versão original da Tectoy tinha os manuals tudo em português, cara. O jogo não era em português, as legendas. Mas o manual, a capa, tudo em português, cara. Ele tinha o símbolo da Tectoy. Hoje em dia, pra você pegar uma versão dessa, é, pô, é raro. Raro. Essa aqui que tem saída boa, que é a japonesa, você não acha ela por menos de 500 pau nem fudendo. Não, hoje, inclusive hoje, com o mercado do jeito que tá inflacionado, né, cara? Então, é melhor você jogar no emulador hoje, irmão. E... Inclusive, nosso amigo o emulador, o Mê, José Emulador. José Emulação não tá aqui. O Redream, né, cara? O melhor emulador de Dreamcast, o Redream. Tá rodando perfeito, pode jogar aí, cara. Começa, final. Se você não quiser jogar no emulador, tiver um PCzinho bom, você compra ele na Steam barato, cara. Acho que tá R$80,00 os dois primeiros jogos, hein, cara? Quando tá na promoção, cara, na Steam, você pega baratinho. Você pega por 30 contos. São boas versões, tá? São boas versões. Cara, tava R$15,00 ou R$12,00 na Argentina esses dias? Mês passado, óbvio. Argentina da Steam, né? Cara, e... Eu peguei... Eu gosto de estar falando que você pegou na fase... Eu lembrei depois que eu... Quando você tava comentando que tu pegou na época... Eu acho que eu peguei... A minha sorte ao jogar XEMU nessa época é que eu peguei no... No segundo grande momento do Dreamcast. Foi depois ali dessa época de você pegar os jogos ali, quando eles eram lançados. Foi quando o cenário hack de Homebrew entrou. E a gente tinha o Snezorama e a gente tinha o fórum aqui brasileiro chamado Controle do Caos. Que, cara, mano... Tinha um cara lá, DC... D-Series, o nome desse usuário do Snezorama. Ele pegava... Você lembra que o problema de jogar no Dreamcast, as mídias piratas, eram que... A mídia do Dreamcast era o giga-disc, que tinha um giga... Tinha o GD, né? GD-ROM. Exato. E os CDs que a gente usava, 700 MB. Ou seja, tinha hippie de áudio. Não, tinha hippie de tudo. Tinha hippie de tudo. Esse cara, ele fazia a versão split. Que ele dividia em mais CDs e mais discos. Aí tinha toda hora, tinha uns momentos certos pra você trocar de disco com a qualidade original. E ele tinha o esquema de pegar aquela versão do Xbox em inglês e trazer todas as falas, os áudios... Eu lembro... Eu lembro assim, Vinícius. Eu lembro que saiu uma versão do CD de 80 minutos, lembra? Que era o CD que cabia mais dados. Era o CD de 800 MB ou 900, eu acho. Então, ele cabia mais dados e ficava melhor. Não cortava tanta coisa, não comprimia tanta coisa. Só que tem split. Split é maravilhosa. E os caras conseguiam botar nesse CD de 80 minutos e a qualidade ficou bem melhor. Mas só que pra achar essa mídia hoje... Meu Deus do céu. Por isso que a split ainda é a melhor saída pra quem usa leitor. Porque ela ainda é fácil de achar. Por exemplo, cada disco são divididos em dois. E é qualidade perfeita. Ó, quem tem o Dreamcast e tem GDMU, cara... Os loads são... Antes os loads eram 45 segundos a 30. Agora os loads são 10 a 8 segundos. Rapaz, o cartão SD o bicho vai muito rápido. Você fala que... Nem o emulador faz isso, hein, cara. Nem o emulador faz isso. Agora que tu falou, eu lembro desses remasters aqui. Cara, é assustador a velocidade, pô. Às vezes não dá nem ver o lugar, tá ligado? E o GDMU tá assim, cara. Quando eu joguei, eu cheguei a me assustar. Falei, eita, caraca. Amarra esse link, achei que ele vai ter um ano. Aí vamos logo pra segunda pergunta, né, Júlio? Pra não ficar tão grande esse... Esse videocast nosso aqui. Vamos lá. Xemui 2 foi um jogo revolucionário, né? Pra indústria, né? Na época. Você concorda com essa afirmação ou acha exagero, Vini? E aí? Concordo por um motivo. Aí o pessoal fala, ah, mas é continuação do Xemui 1. E por que o Xemui 1 não foi revolucionário? Cara, Xemui 1 é praticamente a intro dessa história. Você vê que você tá num lugar... Por mais que você tenha muita liberdade pra navegar no Iokosuco ali, você vai pro porto e tudo mais, mas é um espaço limitado, um espaço pequeno, um mundinho muito vivo, mas pequeno. Mano, quando tu chega em Hong Kong... É, o 2. Cara, a cidade é enorme, a cidade é viva. É, mas na verdade a pergunta é mais do Xemui do primeiro jogo, né? Do primeiro? Ah, eu entendi o 2. Mas eu coloco o 2 ainda como total inovador, porque o 2 primeiro, que tem uma história... A história desenvolve melhor. A Hong Kong ali de 1986 foi muito bem retratada. E, cara, é revolucionário, tá? Por vários motivos. Inclusive o que eu falei do 1, sobre o que eu falei sobre você ter interação. Mano, os personagens, os NPCs, falam coisas diferentes o tempo todo, em especial dos momentos das investigações que você tá fazendo e tudo mais. E, mano, isso na época não existia de jeito nenhum. Até jogos que não tinha fala dublada, só texto. Você não via mudança de linha de texto de NPC. Cara, isso na época... Eu falei, caralho, magia negra esse jogo tá fazendo. O Xemui, cara, ele foi tão revolucionário em tudo, acho que quase em tudo o jogo. Porque, como a gente falou aqui, revolucionário em gráfico, jogabilidade, em coisas que criou no gameplay, que apareceu e parece jogo até hoje, né, Vini? Detalhe gráfico que nem jogo hoje mostra. Ó, por exemplo, linha da palma da mão. Unha. Um negócio do dedo, né, cara? Linhas faciais. Linhas faciais. Coisa que nem hoje... Detalhe gráfico que nem hoje tem, cara. Movimentação de cabelo. Caralho, a jogo é muito bonita. Esse mundo semi-aberto, né, que tinha. Conversar com todo mundo que quase... Bicho, é um... Assim, quem nunca jogou... Eu sei que até hoje tem muita... Vini, mas muita gente que não jogou Xemui, não jogou nenhum dos três, e fica falando... Ah, esse jogo... Eu já vi gente falar... Inclusive, na minha análise lá do meu vídeo de Xemui, de gente falar... Ah, não, esse jogo é muito GTA. Pô, como é que o cara fala um negócio desse, Vini? Nossa, velho. Não parar com GTA mesmo, não, velho. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso. A própria Gamers, ela... Na matéria que eu li, ela critica que o Free, que o estilo que o Suzuki criou para o jogo, para vender, óbvio, o Free não existia. Tudo bem que o Free, eu acredito, é mais um golpe de marketing do que um estilo próprio. É igual o Pânico lá, o Survival Pânico do... A gente começou lá no Dino Crisis. Mas, como assim eu tenho liberdade? Como assim eu tenho liberdade e eu não posso dar um soco num cara andando na rua? Pois é. Mano, a diferença do GTA... É enorme, mas uma diferença básica do GTA para o Xemui. No GTA, tu tá controlando o cara... A violência é gratuita, né? O GTA é violência... No Xemui, você tá controlando um adolescente que foi bem criado pelo pai e pela mãe que não tem motivo nenhum para sentar a mão num cara aleatório na rua. Por que ele ia fazer isso? Não, e a... Como é que fala? A índole... A índole, tipo, dos jogos são diferentes. Tipo, o GTA, desde o primeiro, já é violência gratuita mesmo. Não quer nem saber. Você trouxe uma questão importante. Você falou, é um mundo semi-aberto. Não é um mundo aberto. O que é um mundo semi-aberto? É um mundo que te faz... Ele te dá uma enganada. Ele é fechado, mas ele tem cara de sandbox. Você tem muita liberdade. Por exemplo, o Xemui M1065 trouxe isso. Mapas enormes, com muita coisa para você fazer, mas não é aberto. E quando o cara traz o GTA, eu falo, caramba, o cara está comparando o mundo. Porque o mundo... Vamos comparar o mundo Xemui com o mundo GTA V. Xemui é um ovo de tamanho. Mas ele consegue te dar essa sensação de ele ser muito maior que aquilo, até hoje, porque a galera ainda está falando. Sabe qual é o mal dessa geração de hoje? Que eles acham que o jogo, quanto maior, melhor. E não é, cara. Não, não, não. Não é, porque às vezes você pode jogar, sei lá, 100 horas do GTA, mas tem um jogo de Mega Drive que você zera ele com 45 minutos. E te dá mais satisfação zerar o jogo de Mega do que o GTA. E a gente está com a geração agora que está aumentando bastante, da galera que vai naquele How Long To Beat. A galera vê que o jogo tem mais de 20 horas, ele foge do jogo. Por isso que tem muito indie, a cena indie está crescendo bastante, que são os jogos mais curtos e tudo mais. É, eu lembro que na época do 360, a galera reclamava, eu não pago um preço cheio por menos de uma campanha de 10 horas. O cara falava, não, abria a boca. Está ligado, né? Abria a boca para falar, meu irmão. Se o jogo tivesse uma campanha de 5 horas, meu Deus do céu, era um novo apocalipse, meu irmão. O jogo tem que durar o tempo que ele precisa durar. Nem mais, nem menos. Eu acho que é isso. Não adianta você esticar o jogo para encher linguiça. Se o jogo é 5 horas, irmão, bota 5 e acabou. Se o jogo é 6, se é 2. Não importa. O jogo, quando é bom, ele é bom. Não importa o tamanho do jogo, cara. Entendeu? Boa noite, José. Seja bem-vindo, cara. E aí, você quer falar mais alguma coisa? E aí? Não, não. Eu fecho essa situação, essa questão que você levantou aí dessa forma mesmo, cara. Ele foi o marco para a história. Por QTA. QTE. QTE, acho que nunca vi QTE antes de... Da forma que foi usado, né? No Xemu. No Xemu e... Tem jogos de QTE. Por exemplo, aqueles de Sega CD, por exemplo. Não, olha aqui. Lembro de dois QTEs antes, mas é como você disse. Não era igual do Xemu. Era mais pré... Mais pré-QTE mesmo. É tipo... Era o QTE... Dragon's Lair é QTE. Não, é. É do Zelda. Só não lembro do 64. Não lembro qual que é. Se é o primeiro ou o segundo, porque eu não jogo Zelda. E o outro é o próprio Dino Crisis que a gente falou semana passada. O primeiro, o jogo de 99. Mas o Xemu e também o primeiro é de 99. Então, cara... É porque a forma como o QTE é usada... Primeiro, a gente não está tratando de cenas em CG como sempre era usado. Não, a gente vai chegar ainda nesse QTE aí. Que tem lá a pergunta nessa. A gente vai chegar, né? Porque, como eu disse... Eu acho assim que... Não é exagero afirmar esse tipo de coisa. Mas tem muito cara que acha exagero. Não, porque tem jogo... Teve jogo depois que é melhor. Beleza. Tem jogo que tem a mecânica melhor do que o Xemu. E não faz mais do que a obrigação, cara. Porque, cara... É... Tudo que você vê hoje... Tudo foi o Xemu, cara. Foi chupiado tudo do Xemu, cara. Entendeu? Então, mano... Eu vou desligar aqui o Wi-Fi. Se não, eu vou ficar enchendo o saco aqui. Então, mano. É foda, mano. Aí o cara acha que é exagero. Não é exagero, cara. Já vi muito cara falando... Seguista... Ou, já vi o cara falando assim, Vini. Seguista gosta de pegar esse jogo e colocar ele num pedestal que ele não tá. Falei, caraca. É o cara... Bicho. É o cara que nem encostou a mão no jogo. O cara que fala isso aí. Ele nem colocou a mão no jogo. É aquele que nunca jogou. É o José, não joguei nada. Igual o Sérgio. Não joga o jogo e quer dar opinião. É foda. Ele joga, pô. 30 segundos de cada jogo que ele tem lá. Pelo amor de Deus. Aí, vamos... Vamos pra terceira, né, cara? O terceiro tópico aí nosso aí. Hoje o pessoal tá devagar, cara. Tem pouca gente assistindo aí, infelizmente. É o frio, frio. Bom, nosso terceiro tópico aí é, infelizmente, apesar de aclamado pela crítica, Vini, todas as revoluções que a gente acabou de falar agora, novidade que o jogo trazia, né, pra indústria, né, que até hoje é copiado o jogo em gameplay, vários aspectos, né? O game teve vendas abaixo do esperado pela SEGA, né? Mas mesmo assim, o jogo vendeu só no Dreamcast 1 milhão e 200 mil cópias, cara. Por que você acha que o jogo vendeu pouco, assim, ouvi? Cara, é... O próprio Dreamcast já tava... No momento que saiu Shenmue, o Dreamcast já tava ali no período já perdendo força. A gente já tinha... Em 2000 ele ainda não tava tão ruim, não, tava mais ou menos. Em 2000... Tava, mas a indústria tava ainda em torno do console da Sony. É, eu acho assim, no metade do ano 2000, a galera só queria saber de Playstation. Era Playstation 2, só Playstation 2. E, assim, já deu uma diminuída, né? Já deu uma... Uma retraída ali. E aquela, mano, eu acho que... É aquela, mano. É complicado até por conhecer tanto jogo, saber a importância que ele teve no mundo dos jogos. A qualidade técnica que ele tem. O que ele fez no Dreamcast, que na concorrência não tinha nada igual. Mas é aquela, o Dreamcast já tava... Você acha que... Já tava... Já tava pra baixo. Você acha que foi só culpa do jogo ou foi culpa um pouco da pirataria também, cara? Porque a pirataria... Tá ligado. Não, eu acho que a pirataria não atrapalhou tanto Shenmue nessa época. É... O problema... Eu acho que o maior problema dele, do prejuízo, foi o custo de produção. Porque até o momento que ele foi lançado, ele foi o jogo mais caro de todos os tempos. É, o custo de produção do jogo e pra produzir também o console era muito alto. Eles, eu acho que eles tinham que vender 10 Dreamcast pra pagar pelo menos um lá deles. Então, assim, foi muito complicado, sabe? Foi um desenvolvimento muito longo, um desenvolvimento que nasceu no Saturno. Mais de oito anos, né? Assim, demorou pra sair. Eu vou te falar um negócio, Nilson. Se esse jogo saísse ali, na janela de lançamento do Dreamcast, ou pelo menos um ano... Cara, eu acho que o Dreamcast teria até uma sobrevida melhor e a vida seria muito... A versão japonesa saiu antes, né? Saiu no finalzinho de 99, mas... Mas a versão americana, eles... Demorou pra sair, né, cara? A localização foi demorada. É, cara, eles queriam fazer... Muito diálogo, né, Alvini? Muito diálogo. Trazer a experiência do Japão nos Estados Unidos. Assim, a SEGA depositou muita esperança nesse projeto. Porque eu acho, assim, que qualquer um, Alvini, eu acho que a gente... Por exemplo, se eu fosse um empresário e vesse esse jogo na época, eu falava... Não, esse jogo é revolucionário, vão investir nele. Qual o cara que não ia falar isso, cara? O próprio presidente da SEGA do Japão tá aqui no disco do Atchimu, pô? Nos discos de demo do jogo. Cara, e assim, eu não entendo por que o jogo não vendeu o esperado. Se eu não me engano, o esperado era cinco ou oito milhão de cópias, né? Mas, cara, pra um jogo estreante... Pra um jogo estreante, né? Acabou de sair. Um milhão e duzentas mil cópias. Aliás, ele é um dos jogos mais vendidos do Dreamcast. E, cara, um milhão e duzentos mil cópias não é pouca coisa, não, hein? Não é. Não é, não, cara. A fase instalada não foi. Eu acho que o timing foi ruim. A SEGA não conseguiu manter o console por mais tempo. Talvez seria um... Acho que esse é um jogo que eles venderiam melhor com o tempo. Por ele ser algo muito novo ali, muito impactante. Lembrando, o PlayStation 2, a Sony deu uma maquiada no console quando apresentou, mostrando CG's como se fossem gráficos de jogo. Cara, até hoje isso me deixa puto isso aí, porque isso aí é sacanagem que a Sony sempre fez. Ela falava que o console dela rodava 350 milhões de polígono. Nem o Xbox fazia isso, cara. Nem o Xbox é muito mais poderoso, fazia uma desgrama dessa. A Sony é mentirosa. A Sony é mentirosa, cara. Tá ligado que o PlayStation 2 e o Dreamcast tem quase o mesmo poder. Eu acho que o Dreamcast, em questão de vídeo, é melhor, cara. Sim, perde memória. Tanto que a galera ainda faz aquele modzinho pra colocar mais memória. Mas enfim, eu acho que o maior problema de Shenmue foi a própria SEGA não ter mais dinheiro pra continuar o console. Porque eu acho que o Dreamcast ia ter uma subida de curva quando a galera disse que o PlayStation 2 não era aquilo. O problema, exatamente o que você falou, o problema do Dreamcast, do Shenmue, não era nem o jogo e nem o console. Era que a SEGA tinha gastado todas as fichas na geração passada, no Saturno. Gastou demais. Chegou no Dreamcast. Chegou no Dreamcast. Chegou no Dreamcast, fez o certo, investiu no certo. Só que a SEGA é tão azarada que não vendeu o esperado, ela perdeu mais dinheiro do que ganhou. Então, cara, ou seja, a sangria era muito grande, vendia até bem, mas gastava muito. Então, cara, não teve outro jeito. A saída era... Vamos dar uma resposta pra essa questão aí, simples. O motivo de não ter vendido tanto foi a treta entre a SEGA do Japão e a SEGA dos Estados Unidos. É, sempre foi, cara. Porque assim, o próprio Dreamcast, cara, eles desenvolveram dois videogames pra escolher um, mano. Imagina o quanto não se gasta de dinheiro com isso. Sim, é burrice, cara. Era o projeto Katana e o outro projeto. Por que não botou essas duas pra trabalhar num console só e fazer um negócio muito mais poderoso, entendeu? É tenso, mano. A SEGA esbanjou muito dinheiro e quando ela quis o dinheiro pra investir, ela não tinha mais, né, cara? Você vê que ela tava tão tensa nessa época que ela não tinha nem dinheiro pra fazer as propagandas dos jogos do Dreamcast, cara. Pra você ver, olha só, você pega lá as propagandas, quanto que tem de propaganda de jogo de Saturno e quanto que tem de Dreamcast? Quase não tem propaganda de Dreamcast, cara. É pouquíssima. Sim. Agora de Saturno tem um monte. Mas vamos lá, cara. É um jogo muito bom que, infelizmente, vendeu pouco nas críticas. Todo mundo, assim, os pessoal aqui, os famosos especialistas aí, né, os jornalistas, falaram que o jogo é bom. Mas a crítica diz que todo jogo é bom, mas a vendagem é o que importa, né, cara? E, infelizmente, não foi bem, né, cara? A gente tá falando de empresas, né? Empresas precisam lucrar. Então, é aquilo que eu sempre... É aquilo que eu sempre falei uma vez num vídeo meu. Gente, videogame é diversão pra gente, pra empresa. Se não der dinheiro, pode ser o melhor jogo do mundo. Não der dinheiro, não tem continuação, não tem nada. Acabou, meu irmão. Adianta, cara. Com o seriado acontece isso direto aí, ó. O seriado que a galera gosta, mas não dá dinheiro, os caras vão lá e... Aham. Quantos jogos supremo, ô Vinícius, que a gente já jogou, só tem um e deixou com continuação e nunca teve continuação? Porque não vendeu o esperado? Cadê Half-Life 3, galera? Pelo amor de Deus. Pois é. O Half-Life ainda teve dois jogos. Então, eu tô falando de jogo que, tipo, só teve um, era massa. Vou dar um exemplo. Dante do Inferno. Dante do Inferno. Por exemplo, é. Dante do Inferno, que o jogo é magnífico. Tem uma mecânica muito parecida com o God of War. Mas, cara, o jogo é massa. E não tem continuação. Não tem. E o jogo vendeu o quê? Quatro mil, quatro milhões, cara. Vendeu bem até, mano. O Jet Set Rádio, velho. Ficou no... Nossa, tem um monte de jogo que não tem continuação, cara. Casa Farcade. Não, o Jet Set Rádio ainda tem a continuação do Xbox. Não, mas ficou ali e ficou, tchau. Sim, mas teve jogo, tô falando, teve jogo bom que nunca serviu nenhuma continuação nem nada, cara. Mas vamos aí pra... Né, que já tem 40 minutos aí. Vamos aí pra quarta pergunta aí. Muitos analistas, né, cara, acreditam que o orçamento milionário, né, como a gente já entrou um pouco nisso, né, entrou tanto, né, que o orçamento milionário da produção do jogo, como você falou, né, acarretou no fracasso de obter os lucros, né, cara, na vendagem do jogo. E também do console. Muitos dizem que isso foi o ponto final, Vini, para a saída da SEGA na produção de consoles. Você concorda com a tal afirmação, Vini? Óbvio, a própria história já mostra isso. A SEGA, assim que interrompeu a divisão de consoles, era onde acontecia a treta, pronto, a SEGA começou a produzir apenas software e, por muitos anos, sempre esteve lá. Ah, entre as cinco, as cinco empresas que mais lucravam, já chegou em top três. Você vê que a coisa melhorou depois que eles saíram dessa divisão de console, que era o que estava dando prejuízo, que era onde eles não estavam conseguindo fazer uma gestão de negócios efetiva. Falei bonito, hein? É, cara, como a gente acabou de falar na pergunta, todo mundo, todas as revistas que a gente via, notas, insights, tudo nota alta, mas é aquilo que a gente acabou de falar há dez minutos atrás, cara. Cara, o jogo pode ser o melhor jogo do mundo, não vendeu, é raro ter continuação. O Xemui só teve continuação por causa que praticamente eu acho que já estava feito e também não vendeu tão mal. Por exemplo, se ele tivesse vendido, Vini, duzentas mil cópias, trezentas mil, eu acho que não continuaria, cara. Porque um milhão e duzentos ainda eu acho que deu ainda para pagar alguma coisa. É que assim, estava tudo pronto já, né? Até o Xemui 2 já estava tudo pronto. Eles só dividiram os jogos, prensaram e mandaram ver. Xemui 1 vai ser até você chegar em Hong Kong, beleza. Mas já estava tudo pronto. Como a gente disse, né? A SEGA gastou 47 milhões na época na produção do jogo e também no marketing do jogo, cara. E foi um dinheiro alto que ela não conseguiu reaver de volta. E ela perdeu mais do que ganhou, né? E como já estava, como o Vinícius falou aqui, já estava praticamente pronto o jogo. Ela pegou e lançou, né, cara? Lançou. Vamos aí para a quinta pergunta, né, cara? Ó, Xemui pode ser considerado o pioneiro dos jogos de mundo aberto, né? E hoje o gênero é bastante popular, Vinícius. Foi um dos títulos mais revolucionários da época. Mas mesmo hoje, Vinícius, depois de 23 anos do seu lançamento, o seu nível de imersão, realismo, detalhes, ainda impressiona aqueles que nunca jogaram e até aqueles que jogaram, né, cara? E que se aventuram nele até hoje, né? Você concorda ou discorda ou acha que o jogo envelheceu mal? Tem muita gente que fala que envelheceu mal, né, cara? Desse tópico, eu só discordo em ele ser um mundo aberto, porque de fato ele não é. Mas eu acho magnífico ele simular o mundo aberto por ele ser tão vivo, por ele retratar tanto a localidade onde ele passa, né? Yokozuka, o porto lá que eu esqueci o nome, o próprio Hong Kong, Colô. Então, assim, ele retrata muito bem. Até hoje, pô, os caras batem foto com foto. O Luiz foi lá pro Japão, tirou as fotos. Não sei se já viu as fotos dele lá no Japão. Ele fez todo esse roteiro que acontece no jogo. Mano, impecável. Impecável. Maravilhoso. O jogo envelheceu mal, se a gente partir pra esse aspecto de navegação, de ambientação, ele não envelheceu mal, não. Ele continua muito bonito, ele continua muito realista. A imersão dentro do jogo, a nível de navegação, a nível de você ter... Igual quando você tá na casa dele que eu falei lá atrás, que você interage com tudo, essa interação. Poucos jogos tem, inclusive, hoje em dia, viu, Nelson? E você interagir com tantos objetos? Não lembro. Não lembro. Jogos recentes que trabalham dessa forma. Eu lembro até do sorteiozinho que tem lá na lojinha da mulher, que você ganha os jogos de Saturn pra jogar nele, mano. Na casa. Que é um easter egg, né, cara? Do jogo que não é tão fácil. Cara, você tem que ficar comprando direto pra você ganhar os cuponzinhos da mulher, cara. E eu vou te falar, na época do Dreamcast, eu nunca consegui. Eu tô conseguindo agora. Eu consegui, cara. Eu consegui. Na época do remaster, eu consegui. Consegui. Consegui todos já. Tô agora atrás das fitas, das sete dos jogos. Ô, Vírio, eu consegui na cagada jogando na época. Eu nem sabia disso. A mulher comprava. Eu tava comprando, comprando. Minha vida era chegar com o papelzinho aqui, ó. No prize. Então, assim, ele... Alguns elementos dele envelheceram mal, mas dentro do que tá essa questão aí, nada envelheceu mal. Ele ainda continuou muito bonito. A imersão dele é magnífica. Ele ainda engana. Você pensa que tá jogando um mundo aberto devido a sua imersão. E o nível de realismo em todas as partes que ele acontece, inclusive a gente viu isso no anime também, continua impecável. Sim. É, mas como a gente... Eu falei aqui na pergunta, cara... É... Tô meio viajando aqui, mas... Mas eu acho assim que... Como a gente... Não... Cara, ele... Não tem como. Mesmo ele não sendo um mundo aberto, ele influenciou os outros jogos a ser o que é hoje, que eu acho que até tá saturado, Vini. Por exemplo, cara, todo jogo que sai hoje tem que ser mundo aberto. Cara, isso é chato, mano. É igual na época do Xbox 360, que tinha vários jogos muito bons de primeira pessoa que muita gente deixou... Passou batido. Por quê? Por mais que o jogo seja bom, mas era tudo primeira pessoa, cara. A hora a pessoa enjoa, cara. Não tem como, mano. De duas franquias que eu gosto muito, que eu fiquei com medo de virar mundo aberto e fizeram essa simulação, apenas simulação de mundo aberto, que foi Shimehami tem 6.5 e o Pokémon Soren Shield, a galera caiu no rage, em especial Pokémon. Meu Deus, é mundo aberto, mundo aberto. Aí a Game Freak lança Pokémon Arqueos. Um jogo chatíssimo. Deixa o gameplay de fundo aí pra nós ir falando, né? Só uma baixada que tá alta. Ela dando a regulagem. Eu tomo essa regulagem do horário todo dia. O negócio é ficar lá no bar. Cara, igual a gente tá falando, o jogo tinha umas coisas, por exemplo, o lance do tempo, né, Vinícius, que a gente tinha que esperar um certo horário. Se o cara te marcasse naquele horário, era a hora real. Era a hora real. Não era a hora do jogo, não, irmão. É a hora real. Você tinha que esperar uma hora mesmo pra chegar no bar. Três horas. É três horas do relógio. Sim, se você chegasse lá depois, o cara até falava, ué, por que você atrasou? Ele nem tava lá te esperando. Era o jogo, era o imers... Eu não sei, eu não posso estar falando bobagem, cara, mas eu não lembro, eu não lembro um jogo tão imersivo quanto Shemui, cara. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu também não, assim, nesse nível de imersão. Lembrando, né, quando ele fala três horas, o jogo, ele tem uma métrica pro horário dele, inclusive o reloginho tá ali no cantinho. Não são três horas reais, mas são três horas do jogo que você tem que obedecer. Inclusive, é uma mecânica legal, só que ao mesmo tempo chega uma hora que é chato. É chato. Porque você quer fazer aquilo logo e o Shemui 2 foi mais inteligente. O que que fez? Deu um skip, né? Você pode tanto esperar se você quiser ou skipar. Você skipa o relógio, aí passa a hora no relógio aqui no pulso dele e já vai o evento, né? Mas isso faz parte do game design, Nelson. Porque assim, você precisa upar. Como é que você upa treinando suas técnicas? Então assim, esse tempo é o tempo que você usa pra isso. Porque meu parceiro, quem fez igual a mim, porque esse jogo ele não te incentiva a grindar em nenhum momento. Então assim, você vai passando por desafios com as técnicas... Lembrando, né, Nilson? Ele é um lutador do estilo lá de Karatê e como nas artes marciais... É Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. Não é Jiu-Jitsu, não. Jiu-Jitsu, pô. Não, é Jiu-Jitsu. Só que o Jiu-Jitsu dele é diferente, pô. É, é do estilo Azuki. É, o Jiu-Jitsu dele é diferente. E assim, como em qualquer artes marcial, você tem que treinar aquele golpe pra chegar no nível perfeito. Então ele, quando ele aprende um golpe através dos esclavos lá, ele dá o golpe errado. Ele não dá o golpe bonitinho, às vezes o golpe não dá a continuação. Então quando você tem um compromisso, você pode ir com o parque treinar esse golpe, ou no dojo da sua casa. Então você aproveita pra fazer isso. Só que o que eu fazia é pro fliperama jogar Hang-On. Cheguei no chai, meu amigo, último dia do jogo, mas eu quase desisti. A gente tá procrastinando aqui, né, mas vamos... Só tô falando porque realmente é um negócio legal que tem no jogo, né, cara? Mas vamos lá, vamos lá pro... É a... É a sexta, né? Isso. Eu só quero dizer que eu concordo com a afirmação lá do jogo. O jogo é imersivo e muito realista, galera. É claro, tem umas mentiras como qualquer jogo tem, mas, pô, ele é muito realista em muitas coisas, cara. Nossa Senhora! O lance de olhar os objetos, como o Vini falou lá no começo da live. Muita coisa. O horário bater, as estações, você vê as estações mudando do ano, né, cara? Pô, é um negócio absurdo, cara. Não tinha jogo nenhum na época, cara. Mas vamos lá. Vamos lá pra sexta... O sexto tópico, né, Vini? Sabemos que Shenmue foi um jogo pioneiro, né? Com muitas mecânicas de game gameplay e agora chegamos lá onde você queria, Vini. Dos QTS, né? Os famosos Quick Time Events, né? Que era novidade tanto no jogo e na época, né? Mas hoje em dia é normal nos games, cara. Você curte essa mecânica, Vini? Eu acho que Shenmue trouxe... Essa mecânica é boa pra indústria dos games hoje? E aí? Eu não gosto... Nunca gostei muito de Quick Time Events, mas eu acho que funciona legal no Shenmue porque, assim, mais uma vez, como ele não usa CGs gravadas pra fazer as animações, usa o jogo em tempo real mesmo, eu acho bacana você participar, por exemplo, eventos que você tá fazendo uma perseguição e você, tipo, tem que botar pro lado pra desviar de alguma coisa que tá caindo e você apertar o ar porque você tromba na mulher lá que tá segurando o chá e você segura o chá pra ela pra não derrubar. No Shenmue funciona muito bem. Eu já não gosto de QTS, por exemplo, Resident Evil e eu acho uma porcaria porque não é tão bem utilizada. No Shenmue casa bastante, funciona, mas só em Shenmue. Eu detesto essa mecânica na maioria dos jogos. Então fica atentamente hoje em dia. Terminou? Terminou? Ou quer falar mais? Sim? Não, eu acho assim, o QTS do Shenmue ele não enche o saco como você disse, ele é um QTU, parece que o Wilson Zuck é tão, o cara é tão foda que ele não, tem QTS no jogo, tem muito, tem, mas ele não é exagero, ele não exagera, ele não te enche o saco, ele tem os quick time events na hora certa, no momento certo, entendeu? Ele, por exemplo, igual você acabou de falar aí, cara, o Resident Evil 6 é uma desgrama por causa disso, eu acho ruim o Resident Evil 6 por causa disso, cara, tudo que você tem que fazer é quick time event, cara, enche a paciência, galera aí que faz jogo, gente, não enche as porra do seu jogo de quick time, bota, é uma mecânica legal, é, mas você saber moderar, não enche o jogo de quick time events, não, que vai ficar chato, porque o quick time, você mais assiste do que joga, você só interage naquilo que você tem que fazer, mais nada, né, a galera gosta mais de jogar do que de assistir, te garanto, ainda mais a galera, essa parte aí, é um clássico que tá, funciona muito, ainda mais a geração nossa, Vini, que gostava mais de jogar do que assistir, hoje os caras gostam mais de assistir do que jogar, infelizmente, cara, você vê aí jogo com cinema, você vê jogo aí com 30 horas de cinemática, pô, é sacanagem, tá louco, não, tá doido, mas assim, é um filme ou é um jogo? Que desgrama é essa? Vamos pra cima, vamos pra cima. Mas é, cara, eu acho assim, o quick time events, ele é, quando é bem usado, ele foi inovador, é uma mecânica inovadora, trouxe, a indústria dos games trouxe ele até hoje, até hoje existe aí, no mundo dos games, o quick time events, né, que Xemui popularizou, é, e tem muita gente que nem sabe que Xemui que trouxe isso, né, cara, e é tenso, tem que dar os créditos a quem realmente fez, né, cara, que foi os caras na época, né, mas vamos aí pro, pro sétimo tópico, né, que tem muita coisa pra nós falar ainda, Vini, pra finalizar, né, o primeiro jogo, né, que já estamos falando quase uma hora aqui do primeiro jogo, né, o que você achou do jogo ao todo, o Vinícius, achou o jogo inovador, antemporal, marcante, ou apenas um excelente jogo? Não, ele é inovador porque ele combina muitos estilos dentro de um jogo só, e marcante, cara, porque assim, você se envolve com a história, né, já a intro inicial, quando tem a morte do pai do, do Hio Hazuki, tu já se, tu já fica envolvido, assim como o personagem principal, tu já quer vingança, e lá na frente em Xemui 2, a gente vai ver esse crescimento desse personagem, e a gente cresce junto com ele, mas no Xemui 1, a gente fica muito com essa sensação de vingar o pai dele, e afundo, investigar, e o jogo te dá esse recurso pra você, e afundo dessa história, é um jogo marcante. Cara, eu concordo com tudo da, eu sou meio fanboy de Xemui, não tem jeito, cara, é porque é um jogo único, Xemui, ele não, por exemplo, muita gente fala, ah, Yakuza é igual a Xemui, não é, cara, não chega nem perto, mano, o Xemui é muito único, cara, eu tenho os lances dele muito único, cara. Yakuza é muito bom, mas são jogos muito diferentes, você não pode botar mesmo. É, não tem como, o Xemui, ele é muito único, cara, como o tópico diz, cara, ele é inovador, eu acho o jogo, por que que eu já acho um jogo antemporal, velho? Porque ele trouxe mecânicas que são usadas até hoje, é por isso que ele não envelhece, cara, entendeu? Mecânica de, jogo de 2022, você vai jogar Xemui, a mecânica tá lá, cara, tá lá, então não tem como você falar, ah, gameplay é ultrapassado, não é, cara, gameplay não é ultrapassado, não tem nada ultrapassado, cara, não existe esse lance de ultrapassado na indústria dos games, isso aí é migué, porque quando eles querem, eles revivem jogabilidade antiga e colocam e falam, ó, aqui, ó, nós trouxemos aquela jogabilidade das antigas, olha, antigamente, carabão, Wilson? Pois é, cara, mas é isso aí, cara, eu acho o jogo magnífico, tudo que, cara, não tem como, cara, o primeiro, o primeiro Shemui, ele é tudo isso e muito mais, cara, apesar de, do primeiro jogo, o Shemui, o primeiro jogo, o Ryo parecer, é, parecer o Batman, de tanto que ele investiga, cara, ele, tipo, ele fica investigando demais ali, cara, demais mesmo. Cara, esse tipo de investigação no RPG clássico, ia ser muito... Olha quem apareceu aí, olha quem apareceu aí, olha quem apareceu aí, grande oraca. Salve a todos, estou aqui há tempo, só quietinho, só de camarão, pô, tem que participar aí, ô oráculo, caramba. Aquele cachê que a gente paga, a gente quer de volta, então, pô, a gente está muito quieto. Ele é isso e muito mais, cara, como eu disse, é, assim, quem zerou, quem zerou a primeira vez, vai jogar de novo, percebe isso, né? Quando eu zerei de novo, Vinícius, eu zerei, começo desse ano, eu zerei ele de novo, o primeiro jogo, e eu achei isso, começo, começo do Shemui 1, ele é muito arrastado por causa disso, cara, por causa que o Shemui, o Ryo, ele investiga muito, né, cara, tem muita investigação para ele chegar onde ele quer, né, cara, e quando você, e quando você acha que o Shemui começa a ficar realmente bom, ele acaba, é porque o Shemui 1, na verdade, já são dois capítulos, né, o capítulo e o oposto, não, é um capítulo e o Shemui 2, são três capítulos, é um negócio assim, é porque assim, o jogo estava todo, a saga dividiu mal isso tudo, né, dividiu muito mal, mas que bom que dividiu assim, pelo menos o jogo que estava pronto, ela conseguiu lançar, e a gente conseguiu jogar, porque se lançasse picotadinho, não ia dar tempo de lançar tudo, e metade do jogo é pro língua. Sim, o Oráculo Nerd disse, eu não gosto de Yakuza, mas Shemui é muito bom. É, cara, eu já tentei jogar Yakuza também, não consegui, cara, não sei lá. Eu gosto. Eu gosto. Tipo, eu não vejo nada de Shemui no Yakuza, também não, o Oráculo, também não. Cara, não... São jogos diferentes, cara, não tem como. Não existiria Yakuza sem Shemui, tá ligado? Sim. Eles mudaram, eles pegaram a essência ali, a nível de jogabilidade, e de navegação na cidade, a nível de ambientação, qualidade de ambientação, a nível de profundidade, por exemplo, no Yakuza 1, os diretores, eles iam para os bares, e para os bordéis lá, gastar dinheiro, conhecendo as histórias das pessoas lá, para trazer como quest do jogo, então assim, o mesmo cuidado que o Shemui teve em ambientação, Yakuza também teve. Então, existe essa... Essa preocupação vem de Shemui, tá ligado? Dessa imersão. Nosso amigo Clédio está aí, gigante, falou boa noite, vocês são o cara, quem der, não é só não, cara. E o oráculo está... Mas, cara, é isso aí, cara, eu acho que o Yakuza, por mais que seja um jogo aí que muita gente gosta, não conseguir jogar, eu acho que ele não tem um apelo, o mesmo apelo que o Shemui, são jogos totalmente distintos, e eu acho que graficamente não chega aos pés, cara, de Shemui. Não chega nem à unha. São estilos gráficos diferentes. Diferente. São diferentes. Mas vamos lá, né? Bora. Vamos lá que, infelizmente, esses imundos deixam a gente sozinho hoje, ouvindo. De novo. Achei, vai ser cortado, tá? Já vou avisando logo. O oráculo falou que eu achei o Seca Saturno sem ver a revista, ou algo assim, na minha reação, foi o do meu... Ô, caramba, cara. A minha também, viu, cara? Como assim? É tipo assim, 1986, tipo, você começa lá? 1986 era pra ter o Masticista ali, né, cara? Em cima. É o Mark III, meu consagrado. Pois é, era pra ter o Masticista, e não o Saturno. Tá louco? Mas eu gosto disso. Mas é um easter egg interessante, cara, hein? Easter egg interessante. Mas vamos lá, Vinicius, pra oitava pergunta, cara. Como foi a sua recepção, ou o hype, né, como se diz hoje, para o Shemui 2, Vinicius? Cara, eu vou te falar, eu engoli Shemui, porque eu gostei tanto do jogo, e minha recepção para o Shemui 2 só foi pegar o disco e botar no Dreamcast, sem muita demora, sem muita delonga, porque eu sabia. Porque assim, é uma continuação direta, o jogo é muito bom, eu queria ver como é que era Hong Kong, então assim, eu não tive tanto hype, porque eu não tive nem tempo pra ter hype. Eu simplesmente terminei o 1, fui pro 2, e bora pra frente. Então assim, a nível de recepção, claro, né, quando tu chega no porto de Hong Kong, o queixo cai, porque a gente estava num bairro pequeno do Japão ali, e do lado a gente está num mundo ainda maior, muito vivo, pessoas indo pra um lado e pro outro, e cara, às vezes eu parava pra pensar, manda esse videogame, tinha muito leite ainda, tinha muita, muito leite pra tirar dessa pedra, viu? Eu vi, o Cleiton falava assim, quando tiver live sobre Resident Evil eu participo, então você não vai participar tão cedo, hein, cara? O que é esse rapaz aqui, jogar o que é Resident Evil de verdade, por favor, galera? Resident Evil que tem lobisomem e vampiro e bruxa? A gente sabe, o que você gosta de lobisomem. Ah, que merda, mano, é horrível isso aí, mano. lobisomem. Mas... Você terminou a explanação sua aí do Xamui 2? Nem ouvi que viajou. É, você... Você tá... Você tá em Nárnia hoje. É porque eu tava colocando o gameplay do segundo jogo aí, pô. Simplesmente eu sintetizei, cara, tipo assim, eu não tive muito hype de esperar, porque eu já joguei depois de lançado. É, você jogou depois, né, cara? Eu lembrei, sim, sim. A recepção foi maravilhosa, porque, tipo, eu já tava esperando um jogo muito bom, que é uma continuação direta, mas, cara, quando você chega em Hong Kong, logo, quando você sai do navio, o queixo cai. Porque, mano... Eu lembro assim... Sabe? É, eu lembro assim, né, como eu acompanhei, como eu acompanhei o lançamento também do 2, o oráculo disse isso aí, eu tava doido esperando o Shenmue 2, mas não me arrependi. Joguei mais do que o 1. Sim, cara, ele é um jogo mais dinâmico, né, cara? E melhor que o primeiro jogo. E, cara, eu lembro assim, falei, pô, nem zerei o 1, já tem o 2. Aí, cara, eu lembro que a recepção, galera, todo mundo tava falando e quando, tipo, eu vi o jogo, meu amigo começou a jogar o segundo, cara. E justamente, nessa época, né, ainda não tinha visto, em 2001, não, final de 2002, eu ainda não tinha visto o Xbox, o amigo meu conseguiu uma versão, a versão europeia, que tinha self-published, boot, né, cara, que era, os textos, os textos eram em inglês, só que a fala era em japonês. Sim, né, cara? E a gente começou a jogar, ele começou a jogar, eu ajudei ele em várias, várias coisas lá, e, assim, de cara, você via que o gráfico era parecido, só que tinha umas melhoras, né, cara? Tinha muita melhora gráfica e chega ao ponto, ouvindo isso, de o segundo jogo, o gráfico dele ser tão bom, que tem algumas áreas, cara, que dá até uns slowdown, cara, de tão pesado que esse jogo é, cara. É como eu falei, cara, quando você chega em Hong Kong, é muita gente na rua, mano, e você não via isso, os mods desses personagens, detalhados, aquele monte de gente, cara, nem hoje em dia, eles têm esse cuidado de fazer tanto o NPC detalhado, assim, aleatório. aí, residente Rock Santeiro, é igualzinho, cara, só falta ter o cadeiro. Não, cadeiro do Rock Santeiro não, pô. É, não, o, opa, Lucas Galan, ou Gala, sei lá, ô, cara, seja bem-vindo, ele disse, hoje, não, hoje, não, hoje, esse dia, é criticado por um bando de manés que não viveram a época e não sabem de nada. Você não pode julgar um jogo antigo como se fosse de hoje, mas sim, na época. Se controla, como é que você já vê a foto do cara, já chama o cara de galã, cara, se controla, rapaz. É o nome dele aí, sei lá, ô, É, ô, ô, Lucas, realmente, a galera hoje é assim, né, cara, o cara mal conhece o jogo, ele já quer avaliar o jogo antigo, de 20 anos atrás, ele meio que quer botar sarrafo no mesmo, botar os dois jogos novos e um antigo no mesmo sarrafo, e não é, né, cara, não dá. Aquela pitfall desse jogo aí é um lixo. É, é, mas deixa eu ver aqui outro, na época, esse revolucionou, sim, sim, a gente falou isso, ô, Lucas, é porque você chegou um pouco mais, mais tarde, né, é, ô, meu, a fala era em Japo, em Japo, mas os textos eram em espanhol, espanhol? Rapaz, onde que esse cara arrumou aí, do lance espanhol aí, eu vejo? É, tem essa versão no Snesotorama, famosa versão também. Rapaz, não cheguei a pegar essa versão em espanhol, não, era em inglês, cara. Não é que você jogou na época que a galera só pegava e ripava o original e não modificava, né, que você jogou na época. Mas pelo menos era self-boot, colocava e não precisava de boot, né, cara? Você lembra aquele disco de boot que tinha você lá girando na tela? Sai fora, meu irmão, eu, hein, sai fora. Ei, ô, o Lucas disse aqui, não tô falando de vocês, mas de outros que criticam esse jogo ou em outros lugares. Ô, Lucas, eu não sei se você conhece meu canal, né, cara? Não esse de lives, mas o meu canal principal. O Vini já viu, eu fiz duas análises de Shemui, cara, e eu falo muito bem dos dois jogos, né? Eu tenho análise do primeiro e do segundo jogo lá no canal principal, inclusive o primeiro jogo tem quase 2 mil views, né? A primeira análise que eu fiz, eu acho que em 2017, 2018, e é um... RPG sempre dá muito view, né, Nelson? Aí já não sei, cara. Mas vamos, galera, vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos, só ler aqui o comentário do Credits aqui. Shemui é outro jogo que estava muito à frente do seu tempo, exatamente, meu cara. Cara, é um jogo, cara, que é aquilo que a gente falou, né, o Vinícius. As mecânicas dele, né, tudo do Shemui, é usado hoje, cara. Tudo, 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 né? Mas vamos lá pro... Acho que é o... É o nono tópico, né? Shemui 2, o Vinícius saiu no final de 2001, né, cara? Lá... Assim, a versão japonesa saiu em 2001, e a versão europeia saiu em 2002, né? E a versão americana saiu no final de 2002, só pra Xbox, não saiu pra Dreamcast, pra quem não sabe. Né, cara? Sim. Mas a recepção, cara, foi péssima, por causa que o Dreamcast já tava morto, nessa época, 2002, né? E o PlayStation 2 já tinha engolido o Dreamcast, tanto que o segundo jogo saiu, como eu acabei de falar, só saiu pro... No Estados Unidos, só pro Xbox, né, cara? Pro Xbox original, ou Xbox clássico, né? É o cachotão, né, cara? E, cara, mesmo funcionando, e a Tega já era uma soft house, na época, né, cara? Já não existia mais, né? E, cara... Foi, né? Porque se tornou exclusiva soft house. Você acha que... Que, tipo assim, você acha que... Era só contrato de exclusividade com a Microsoft? Ou tinha mais coisas envolvidas aí, cara? A coisa envolvida... A coisa envolvida é que, se é um certo console aí da concorrência, eu não aguentava o rojão. Não aguentava o rojão, meu parceiro. Se importasse ali, meu parceiro, o que ia ver de Playstation 2 explodindo por aí, não ia aguentar, não. Mas, assim, eu acho que quando você toca o assunto do Xbox, não foi nem contar a exclusividade, como o próprio Sussu, que já mencionou, o Playstation 2 ia ter que fazer downgrade, ia dar trabalho pra trazer o port, e no... Lembrando, né? Sim, cara. O Dreamcast... Tinha um Windows, né? Rodava em Windows. Então, também facilitava pra portar esses jogos pro Xbox. Eu acho que esse... A vinda do jogo pro Ocidente foi catastrófica por causa de uma escolha ruim. Mano, por que não trouxe os dois jogos pro Xbox, mano? Eles trouxeram aquele vídeo, vinha o disco, que era um vídeo, que era um resumão do Shenmue 1. Era o filme. Era o filme do primeiro jogo. Ah, mano. Aí não, cara. Você, Nilson, você prefere ver um filme ou jogar o jogo, meu consagrado? Jogar, cara. Com certeza jogar. E eles deram um tiro no pé, cara, que atrapalhou a continuidade toda. Não entendi. Não entendi essas coisas. Ô, Vini, o Lucas falou que... É tipo o Sonic 1 do Mega, os caras falam mal só porque não dá dash. Eu entendi o que ele quis dizer. Que, tipo assim, muita gente fala, né, do Shenmue, dizendo que é ruim porque o segundo é melhor. Mas é isso aí mesmo. É sempre assim, cara. É. É natural, né? Quando uma franquia vai evoluindo, os primeiros jogos vão ficando mais defasados, mas nem por isso eles são ruins, né? O Oráculo disse assim, meu era self-boot, por isso quando eu conversava sobre o Shenmue 2 na internet ou na locadora, era playboy. Já tinha internet em casa já, olha aí, cara. Eu já estendia bem mais a história e ter legendado em castelhano. Pô, é... Ele não assiste Casa de Papel. Ele assiste La Casa de Papel. Então, Oráculo, você já falava peruquê sem peruquê não, então. Ai, Oráculo. Shenmue 2 é retrocompatível no 360, principalmente com desbloqueio em RGH. Funfa que é uma beleza. Sim, sim, sim. Eu sei disso já. O grande erro da SEGA foi não fazer o Dreamcast ser DVD. Ih, meu irmão, a gente já conversou tanto sobre isso aí, cara. A mídia não foi empecilho, Lucas. A mídia não foi empecilho, cara. Te garanto. Ajudaria, 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 mas a SEGA não ia encarecer muito o console. Era uma mídia muito nova ainda. Primeiro que em 99, DVD era muito caro, cara. muito caro. E a Sony é proprietária da mídia, não sei se ia ter problema de Royale. Os Royals eram muito altos mesmo. Os Royals eram muito altos. A SEGA já estava... Se a SEGA tivesse dinheiro, talvez optasse. Talvez arriscasse. E até o controle de movimento, porque a gente foi ver só no Wii. Sobre o tópico que a gente estava falando, cara, eu acho assim, não fizeram Xemui para a GameCube. A GameCube eu acho que aguentaria, sim. Problema em mídia. A GameCube ia ter problema com mídia. Sim, mas ainda conseguiria fazer três, quatro discinhos daquele lá. Mas o PlayStation 2, o PlayStation 2, não fizeram, porque realmente o PlayStation 2 não aguentava, não é ceguismo meu. o próprio Yuzuki falou isso. E o Suzuki falou isso, no caso, e o Suzuki falou que... No caso, o Vinicius... O Vinicius... Bad, a Live 2, teve downgrade no Play 2. Você acha que ia aguentar? Vou aguentar isso aí. Pois é. Inclusive, até o próprio cara da Tecno, que fez o Ninja Gaiden, que na época, Ninja Gaiden ia ser exclusivo, e não ia ser exclusivo da Microsoft, ele ia ser multiplataforma. Aí eles começaram a fazer o Ninja Gaiden em cima do Dev Kit do Xbox. Quando eles terminaram o jogo, eles viram que não tinha como fazer o mesmo, passar o mesmo jogo do Ninja Gaiden com aquele nível gráfico para o Play 2, cara. Falou, não, a gente vai cancelar a versão de Play 2. Cancelaram, e ficou exclusivo no Xbox, porque, cara, como que você ia fazer um jogo tão bonito, quase chegando à sétima geração? Cara, aquele jogo, você olha a sétima geração, cara. O primeiro Ninja Gaiden. De tão bonito que ele é, né, cara? Mas já estamos até saindo fora aqui do negócio, né, cara? Vamos pro 10? Vamos pro 10? Vamos pro 10? Vamos, eu só respondi aqui, a galera aqui. Muitos games do DC tinham essa opção através da dashboard ou options. Escolheu o idioma e legenda dos jogos. Sim, sim, sim. Ah, o jogo em espanhol porque realmente saiu na Europa, é verdade. Então a gente... O Ricardo disse, boa noite, senhores. Like registrado. Obrigado. Valeu, cara. Seja bem-vindo. Em cartório? Vocês também caíram na trollagem do barbeiro? Ô, quem não caiu, cara? Eu demorei um pouco pra ligar aqui por causa dos QTS e não parava de gritar. Sim? É... Eu tenho uma história engraçada que, ô, Vini, que o amigo meu tava jogando Xemui 2, eu nem tinha jogado ainda. Ele tava jogando, né? Como eu disse. Ele tinha Dreamcast em casa, né, cara? Aí, mano, olha só. Ele chegou justamente nessa parte, né? e toda vez que ele apertava ele morria. Ele, cara, eu não sei o que fazer, cara. Aí eu, não, vou lá pra viver. Aí, cara, eu cheguei, aí eu via, morria, morria, morria. Aí eu parei pra pensar, eu fiquei pensando. Aí eu falei com ele, deixa aí, não mexe. Deixa aí pra nós ver o que que acontece. E, cara, e quando ele não mexeu e foi, ele olhou pra mim, véi, e falou, mentira, Nelson. Ô, véi, você é... Aí eu, cara, descobri na cagada. Mas faz sentido quando você acompanha a história bonitinho, né? Sim, cara. Aí eu falei, caramba, descobri na cagada, cara. Eu descobri na cagada pela repetição de tanto a gente ver, pô, o que que tem que fazer? Eu falei, não, deixa aí parar pra me ver, cara. O que que acontece? E foi, cara. Aí você tinha que ficar quieto, você não podia fazer nada, né? Você é burro, mas nem tanto, né? Aí vamos lá, vamos lá, então, Vinícius, pra décima, né, cara? O décimo tópico nossos aí, né? O que achou do Xemui 2, né? Foi maior? Foi melhor? Foi mais dinâmico, Vinícius? Uma palavra. Quem gosta do jogo do bicho igual a mim, que interpreta sonhos e joga no bicho no outro dia, cara, na ilegalidade dos jogos lá em Hong Kong, foi uma maravilha pra mim, eu gastava meu dinheiro todo em jogo de azar, quebra de braço, maravilha, e o Hong Kong era um paraíso. Ei, pagava, chegava pra pagar o quarto, saia vazado e não pagava o cara. É o que eu não é isso, é pra isso que tem o botão de correr. Botão de correr pra essas coisas. Cara, o Xemui 2, ele é maior, muito maior que o primeiro jogo, é melhor do que o primeiro jogo, tem mais luta que o primeiro jogo, gráfico é melhor do que o do primeiro jogo, cara, inclusive o plot twist do final ali, cara, é assim, né, Vinícius, a gente explodir a cabeça, né, cara, é um lance que mando... O final é emblemático, final emblemático demais, que infelizmente eu guardo muita tristeza com esse final, porque a gente ficou muito tempo, né, um hiato muito grande. Foi muito grande, né, 17 anos esperando uma continuação, meu louco, você é louco. Bom, o oráculo disse, eu só fui descobrir porque tem algo que ele fala sobre a confiança. É o Woody, né, que ele tá me ensinando. Sim. Eu não tive dificuldade, não. Eu não rio uma vez. Eu rio uma vez. Inclusive no anime tem isso também, né? Tem. É, quando o nosso... Não, quando eu ouço sobre o Xbox clássico, lembro de Ninja Gaida. Ô, saudade. Pô, é um dos melhores jogos do Xbox, né, cara? Nossa Senhora. Ele, Doom 3. Nossa. Doom 3, Pô, tem as três versões, cara. Dead Alive 3, o remake do 1. Maravilhoso, maravilhoso. Console foda. É, ali, ó, te dou uma sugestão à live de Ninja Gaida, mas, pô, Ninja Gaida eu joguei, mas não zerei. Só gosto de falar de jogo que eu zerei, pô. Aí fica difícil. Não zerei nenhum Ninja Gaida, cara. Felizmente. Eu não tenho capacidade da Ninja Gaida, não. É muito difícil, cara. É um jogo... Mas eu não zerei... Não, eu não zerei porque eu não tinha um console na época, não joguei. Tipo assim, eu só dei uma testada, Vini. Não tem como você pega o jogo... Agora você com o consolo na mão, você desenrola? Sai fora, sai fora mesmo. Bicho, tava demorando uma hora e vinte e dois de live, ele a lembrou da delícia. Aí, se ele não lembrasse, dá comichão nele, dá comichão. Mas vamos lá. É, Shemunho, quando vira, era simplesmente eu pirei. Foi a coisa mais linda até então. Igual quando viu Sonic Adventure pela primeira vez, ele disse, o Anderson no mar, o Anderson falou, o Vini. Um dos momentos mais marcantes do Dreamcast pra mim é justamente o Shemun, o jogo, a intro do jogo, igual eu falei aqui, e quando você começa o Sonic Adventure e tem aquela CG muito foda, e aí vai pra tela título e começa a tocar aquela música maravilhosa. maravilhosa. Ô, Vini, o Anderson, aqui, o Anderson zerou o Ninja Gaiden na locadora. Esse menino deixou o dono da locadora rico. Tanto de dinheiro que ele gastou, cara. Ah, mas o Ninja Gaiden, eu já zerei também um. É grande, meu irmão, se o jogo é grande. O Kosh é tão grande. Você morre muito. O que demora é você pegar o direito. as fases dele são enormes, velho. Você tá louco. Dá pra zerar, dá pra zerar. Pense num jogo difícil. Aí, o Anderson falou, é o Ninja Gaiden que ele tá falando. É mesmo, cara, é um jogo difícil. Eu te falo, o nego que fala que Dark Souls é difícil, quando pega esse jogo chora, mano. Gastei muito mais a não desistir, mas meu amigo tinha desistido já, caraca. Aí é até isso mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá, Vinícius. É a décima primeira, né, cara? A décima primeira, o tópico aí, nossos aí. Xamui 2 recebeu muitas críticas positivas, Vini, por sua história e o resto do jogo, né? Embora os comentários foram menos positivos que o primeiro, né? Muita gente falou que era mais do mesmo, não sei o quê, gente falando isso. E ele apareceu em várias listas de melhores jogos, né? De todos os tempos hoje em dia, né, cara? Mas mesmo, mesmo assim, cara, o Xamui 2, ele vendeu pior do que o primeiro jogo, cara. Por que você acha, Vinícius, mesmo sendo um jogo muito melhor que o primeiro, cara? Dois motivos, tá? Quando ele saiu para o Dreamcast ainda no Japão e na Europa, o Dreamcast já estava com os dias contados, no geral, já tinha migrado para o PlayStation 2, então assim, o primeiro jogo já tinha sofrido com isso, o segundo mais ainda. E aí teve a chance que ele vendesse bem em outra plataforma, no Xbox. Aí o que a querida SEGA faz? Não lança, chamou dois para o Xbox, lança só dois. Lança um vacilo, velho. Ai, caramba, lançou com tudo. Foi vacilo. Tipo assim, não, você quer jogar o primeiro jogo, não, a gente tem um resumo aqui, você assiste ele, você assiste ele ou então joga no Dreamcast, você tem um Dreamcast aí, você joga lá. Uma coisa bacana seria talvez fazer um filme, o Prólogo, contando a historinha ali do Razuki, o pai dele e tudo mais. Pô, ia ser muito bom. Agora você pegar um jogo e transformar em filme, ah, não. Mas eu acho que era o melhor filme do que nada, porque tem empresa que lança sequência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você lembra do Magical Quest? Sim. Você lembra que tem o Magical Quest 2, mas não tem o 1 nem o 3 para o Mega Drive? Como é que você faz isso, filho? Me fala um negócio desse. Como é que você lança o segundo jogo se não tem nem o primeiro e nem o terceiro, cara? Pô, jantar. O que aconteceu é isso? O que aconteceu com o Final Fantasy? Eu acho que é o... Se eu não me engano, é o 4 que não saiu para o Super Nintendo, eles meteram o 5. Tem uma bagunça muito grande. O Anderson falou que zerou os dois primeiros tentos do Playstation, cara. O primeiro é muito bom, o segundo já acha meio tosco, cara. As mecanas são boas para ela. Galera, até hoje saem jogos novos para o Dreamcast, principalmente jogos de navinha. Sim, sim, a gente já sabe já. Nosso amigo Luiz está fazendo um jogo novo aí de navinha, cara. Tudo bom, tudo bom. Metal Carnalha. Metal Carnalha. Fora a pirataria. Olha o Rico aí. Olha o Rico. Olha o Rico. Isso aí é primo do Sérgio. Saiu o jogo de Shinobi recentemente. Rapaz, fiquei sabendo não, cara. Ficou sabendo, Vini? Shinobi que eu joguei foi o... O último Shinobi é de Playstation 2, não, cara? Da Shinobido, né? Que é a mulher, né? É, o Shinobi 3D é muito bom, inclusive. Meus amigos, quero indicar um jogo que foi portado para o Mega Drive em 2018. Qual, cara? Deixa eu ver. Como é que é o nome, meu irmão? Yuki... Como é que é? Yuki The Henshin. Yuki The Henshin. Engine do Mega Drive. Rapaz, que estranho, mano. Isso aí é de comer ou de passar no cabelo? Tem no Dreamcast também, não fiquei sabendo não, mano. Deve ser bem mais ou menos. Ele falando que o jogo é legal, mas... Se for RPG, nem isso, mano. Ah, sim. Ele disse aqui, eu disse fora a pirataria e ter querido atrapalhar das vendas do Shemui. Agora já foi, meu irmão. Exatamente, Horáculo. Será que atrapalhou a pirataria? Porque assim, beleza, Shemui 2, você mora no Ocidente. Você está na época. Como é que você ia comprar Shemui 2? Ficou preso na Europa, tiragem pequena demais. Então, sim. A pirataria não atrapalhou o Shemui em nenhum momento. Porque mesmo assim, cara, quase todo mundo que jogou Shemui queria uma cópia dessa aqui. Proxa, essa aqui foi uma luta, na época. Assim, 2006 eu comprei isso aqui. Já não era fácil achar. Então, assim, essa aí ainda estava com dificuldade até de fazer as tiradas dos jogos. Bem, a gente está no 11º, né? A gente está no 11º top que a gente está falando, né? É o 12º agora. Isso, é o 12º agora. Sim. E aí, você já falou que você tem que falar aí? Já falou, já falou também. É, vamos aí então para o 12º tópico aí, galera, né? Porque a gente tem muito tópico ainda pela frente e hoje só temos eu e Vini aqui, cara, os imundos, infelizmente, infelizmente, não puderam participar, né? Sérgio está com a bola de ferro no pé lá, não pode vir, não. E o nosso amigo Luiz está projetando jogos para o Dreamcast, porque ele precisa ficar rico. É, meu Deus, deixa eu ver aqui rapidinho. Não vai pelo nome. Jogo em RPG ação estilo Pitbull Mail. É, você gosta, Nilson. Joga, é sucesso. Bom. É legal, é legalzinho. Não é o melhor jogo que mais... Eu aluguei na locadora da Pro Games. Olha aí, olha aí, rapaz. Olha aí, Sérgio. Ô, Sérgio. O B.A. O B.A. ele tinha carteirinha daquele cartãozinho que só os ricos tinham da Pro Games. Sempre quis ter aquela bosta. Aí ele falou que lá era só original. Sim, cara. A locadora, em alguns lugares, tinha que ter original, não aceitar a pirata. Mas horrorável, você já usou aquele disco de boot que quando você coloca aparece o Nelson na tela? ele disse que tinha de boot que não ia. Não, sai fora. Não sou eu que sou arame liso, não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a décima segunda tópico da nossa live, galera. Bora lá. Para terminar o segundo game, né, Vinícius? O que você achou do desfecho da história? Porque só iremos ver, né, como disse, né, 17 anos depois, né, com a sequência. E aí? O que você achou da história do Xemui 2, cara? Foi muito corrido? Foi boa? Como é que é? Apesar de tudo, 17 anos depois, ainda estão enrolando a gente, né? Mas beleza. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas, assim, Xemui 2, ele continua a história. Ele é bem fechadinho, como a gente já comentou aqui, porque Xemui, quando lançou 1, tudo que foi lançado o Dreamcast já estava pronto. Então, a história, ela já estava redondinha ali. E a gente passa de um rio rasuco sedento de vingança no 1 para um cara que ele acaba treinando através dos nudes que ele aprende, são os 4 nudes que a gente viu no anime, inclusive, com mais detalhes, a ser uma pessoa melhor, a lidar com essas emoções e entender que tudo aquilo que está acontecendo faz parte do destino dele e do destino de uma garota, Nelson, uma garota chamada Shenhua. E o jogo, ele amarra essas histórias e você chega num desfecho. É, que você só encontra na reta final do jogo, né, cara? Você chegou no jogo. Onde você está num mundo onde tudo é muito próximo de uma realidade. acho que o único personagem ali, os únicos dois personagens que são meio sobre-humanos é o Chai no Shenmue 1 e o Don Niu no Shenmue 2, que realmente os caras têm força e habilidades meio que sobre-humanas, mas, exceto isso, é tudo muito mundo real. E, cara, tu entra num mundo de magia, num mundo mágico e a espada voando e os espelhos de fato têm uma ligação mais espiritual de magia e tudo mais e você fica, caramba, o que vai acontecer agora? Eu acho que é mais simbólico é mais simbólico do que mágico, né, cara? Eu acho que eles estavam partindo para esse caminho mais mágico que eu acho que era o caminho certo. E entrei não é, ia ser muito final fantasy, ia viajar muito na maionese, cara. Ia ficar muito mais delícia. Xemui é mais pé no chão, cara, não tem muito essas viagens, não, cara. Esse rapaz aqui foi pé no chão e a gente sabe o que aconteceu, né? É, mas fazer o que? Eles queriam trazer mecânica de 99 para 2019, pô, aí é foda. Se desse Hadouk ia ser melhor. O Cleis falou que Doom 3 é um jogaço, que tive o prazer de zerar a expansão que é o Rexurac of Ebon, né? Bom também, bom também. Eu zerei o Doom 3 só, não zerei a expansão, não. Esses negócios do Carpeiroto, ele sabe tudo. Zerei Ninja Gaiden locadora também, é um playboy aí, ô Vinícius, olha isso, olha isso. É um monte, é rico demais, é igual Sérgio, rico. Do é vida. O primeiro Xbox em 2004 já esperava Doom 3 sair para ele, pois é o único videogame na época que rodava o game, sim, cara. Rodava muito, tem, tá? Rodava muito. E olha, por mais que ele seja lindo no Xbox, cara, eles tiveram que diminuir, cara, porque no PC era outro nível, né, mas eu joguei ele recentemente no Switch e, cara, é muito bom jogar esse jogo portátil, cara, é muito bom. Tem um ele original, versão Edge Limitada, capa metal. Olha, 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 olha isso, Vinícius. Desculpa aí. Passando na cara da gente, olha isso, mano. Olha aí. Olha lá, mandou fazer uma estátua do Hell Knight, mandou fazer aquele, é aquele monstro, né, que taca fogo, né, cara? Vou mandar, vou mandar o pastor passar na sua casa aí, você tá precisando de oração. É, até esqueci. Mas eu acho assim, cara, a história, o desfecho do Samui 2, né, a história é muito mais, é assim, eu acho que muito mais envolvente do que a do primeiro jogo, que ele fica igual o Batman lá, é, e no segundo tem muito mais lutas marcantes, até a, como é que é o nome daquela mulher, cara, que, ô, ô, Vini, ela te ensina os golpes, a de vestida azul, a May, May, Jim, a Master Tal, Lixal Tal. Isso, isso, Lixal Tal. A Lixal Tal, cara, cara, tem um momento naquele jogo, que tipo assim, ela fala, só vou te ensinar esse golpe, se você conseguir pegar as três, as três cerejeiras, no alto, com dois dedos, mano, aquela parte, é inacreditável, cara. Você tentou fazer isso na rua, eu tentei. O cara ficou igual, o cara tem kid ali, é, ah, 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 cara, uma parte muito, no jogo todo, um jogo muito marcante, ó, Vinícius, a história é muito envolvente, ele depois tem que salvar a, aquela motoqueira do começo, que eu esqueci o nome agora, a, como é que fala, gente? Joy, pô. A Joy, a Joy, né, a Joy doidona, que gosta dele, né, que ele, ele menospreza ela, meu irmão, então ela gostou, não, isso. Gostar dele, é a mesma coisa que gostar da parede, que ele não tem sentimento. Tipo assim, esse homem está me desprezando, não, esse é o cara para casar. E quando pensa que, não, a Joy hoje em dia, não vai dar namoro lá no Rodrigo Faro, que não arrumou nada. Muita luta, Vinícius, tem muita luta, tem muito mais luta, que o primeiro jogo tem muita luta mesmo, cara. Muita luta. Inclusive, ali tem uma hora, né, Vinícius, não sei se você lembra, que você tem que enfrentar vários lutadores importantes, para pegar o, para pegar lá a informação, né, cara? Você chegar lá no, no Renda Azul, né, cara? No Renda Azul lá. Então, mano, você tem que lutar muito e aumentar. E outra, é fundamental, você treinar os golpes, aumentar o nível dos golpes, senão você não ganha de ninguém, cara. A vantagem do XAMU 2, que você tem oportunidade de treinar mais em combate, do que treinar os golpes sozinho, que o 1 era chato gringar. O 2, você já tem mais oportunidade de treinar em combate, assim, upar em combate, suas técnicas, então é bem melhor. Mais divertido. Olha, ele falou que um dia se der, manda as fotos. Olha o outro, se exibir, é exibir esse menino. Mas vamos lá. Cara, Não. O XAMU 2 é sensacional, mas, ó, quem vai jogar XAMU 2 primeiro, joga o segundo, joga o primeiro, joga o primeiro, depois joga o segundo. Não vai dar de doido, senão você não vai entender nada. Você vai ficar viajando. Você vai ficar viajando, estou te falando. joga o primeiro, depois joga o segundo, né, Vini? Senão, cara, você vai ficar, é, é, doidão. Vamos lá para o 13º tópico da nossa live. É, Vini, agora chegou, cara. XAMU 3. Vamos lá, Vini. XAMU 3 ficou muito aquém dos dois primeiros jogos. Por que você acha isso? ou você acha que não? Não ficou aquém? Eu comecei a jogar XAMU 3, eu tive que parar, porque assim, eu fiquei no hype da E3 de 2015, porque anunciaram jogos que eu amo, franquias que eu amo muito. Final Fantasy VII, remake, e, essa criança aqui, foram anunciados na mesma noite, eu quase tive um infarto. E quase tive um infarto, porque eles caíram também no mesmo ano. Comecei jogando essa criança aqui, mas chegou o meu Final Fantasy VII remake, eu parei tudo para jogar o Final Fantasy VII remake, e deixei ele para trás, ainda está com o save, eu preciso continuar, eu preciso terminar, mas eu estou até bem avançado no jogo, eu sou mais. Final Fantasy VII, e eu gosto de fazer paralelo com ele, porque Final Fantasy VII atualizou a gameplay. Final Fantasy VII fez uma reimaginação ali, daquele estilo de jogo, para algo mais palatável, para o jogador de 2019, né, Wilson? E o Yu Suzuki apostou na fanbase antiga, e o Suzuki... Que não era tão grande, né? Que nunca foi tão grande. Era tão grande. E eu vi a mesma coisa, inclusive, no anime. Eles estão atirando para o lado errado. Então, ao invés de crescer fanbase, para gerar recurso, para continuar a franquia... É, os mesmos fãs, né, cara? E são os fãs, né, Wilson? Que estão picando o pau no jogo, inclusive, tá ligado? Tanto que o caminho foi errado. O que acontece? Mecânicas de jogo evoluíram muito pouco. Eles escolheram um estilo artístico de modelagem dos personagens um tanto polêmico, porque, assim... Lembra, Nilson, que tinha essas imagens deles em uma resolução maior, que era diferente do jogo? Sim, sim. Na época do Dreamcast? Eu não achava isso aqui bonito, tá? Eu achava a imagem de jogo mais bonita que isso aqui. E eles meio que transformaram os modelos... Você vê que é bem parecido com a exibição. Então, sim, não gostei muito disso, mas o jogo tem gráficos excelentes. A história lembra um pouco o desenvolver do... Muita investigação. não, eu acho mais arrastado. Vini, é muito mais arrastado. É muito mais arrastado. é três vezes mais arrastado. É três vezes mais arrastado. Cara... Mas, assim, tudo são coisas ruins. O combate é muito bom em Xamu 3. O combate é... É, pra mim... Olha, o combate aí na tela aí, ó. Olha aí, tá passando aí. O combate é muito bom, mano. Melhorou muito. Mas, assim, combate é aquela. É pontual. Combate. Não é toda hora. E o jogo, ele é muito mono. É um jogo que evoluiu. Olha o Quick Time aparecendo lá, ó. Olha lá, ó. É, o Quick Time aí também eu não achei ruim. Não achei muito três, não. Tá? Porque não é toda hora e é bem executado. Mas é aquela, Nelson. Parece que é um jogo que seria sido lançado em 2003, cara. Tá ligado? Até o gráfico dele é feio, mano. Nossa. É feio. Fica quém. Fica quém. Do que é hoje. se for botar do lado do Final Fantasy 7 e apanha tempo. Não, mas, Vini, se você parar pra pensar que o Shenmue 1 e 2 tinha os melhores gráficos da época. Boa da época. Não, mas aí, Nelson, a gente não pode cobrar muito porque, assim, foi financiar. Sim, mais caro. Não, isso aí não dá pra esperar. E é um dos motivos, inclusive, que a Valve acho que ele até segura o Half-Life 3 porque, assim, como lançar um FPS pra ser inovador como o Half-Life 1 e 2 foi na época? Melhor não lançar. Shenmue 3 se partisse dessa premissa não ia sair nunca. Porque, assim, já não gerou recurso na época, sendo que foi na época. Então, assim, tudo é dinheiro, né, cara? Mas você concorda que o 1 e 2 é muito superior ao terceiro, né, velho? Sim, sim. Em termos de narrativa, o que eu gosto muito dele, eu já falei, combate, o combate dele é uma delícia. Não é um jogo ruim, tá, galera? E... E... Mas, assim, eu só falei que, tipo assim, se Shenmue... Se o Dreamcast tivesse mais uns 2 anos de vida e saísse Shenmue 3, ia ser isso aqui. Em termos de gameplay, em termos de tudo mais. E, ô, Vinícius, o Yu Suzuki foi pra mim, vai me desculpar, o Yu Suzuki, você é mestre, você é o cara, mas você foi burro, cara. Você tem uma chance de terminar isso logo, nem sabia se ia dar certo o jogo, entendeu? Não. Os fãs que financiaram... Não, os fãs que financiaram... Foi lá, cara, deixou continuação, meu Deus do céu, cara. Não, mas aí eu já gostei, Nilson, porque, assim, é a chance... É a chance de fazer direito. O final... O final do Shenmue 3 é o mais fraco dos três, mano. Eu sim, cara, porque a história é arrastada, mano. A história é arrastada. Não tem jeito, arrastou demais. Ele vai com toda a sede querendo lutar com o Landy e ele ainda não tá preparado pra lutar com o Landy, cara. Porque o Landy, ele tá no nível... Cara, o Landy tá no nível de artista marcial que o Ryo ainda tem que ainda ficar mais uns 10 anos ainda ou mais, cara. O Landy tá, tipo, no nível de Wesker pra Chris Edfield e no Code Verônica, tá ligado? É muito superior. O bicho é muito apelão, velho. O Wes... Rapaz, ele desvia os golpes do Ryo com tanta facilidade. Meu Deus do céu. E o Ryo, tipo... O Ryo chega no Shenmue 3, cara, muito mais experiente. Agora você não é mais aquele garoto. Você concorda comigo, Nelson, que o design dos outros personagens é bom, mas o do Ryo ficou zoado? Ryo é meio vesgo, tem hora, pô. Parece o Dan Santana. O que eu acho... O que eu acho dos gráficos desse jogo é que os gráficos ficam muito plástico. Ficam muito boneco com cara de plástico. Entendeu? Mas foi estilo artístico querendo remontar aquela época. Você tá ligado, né? Foi uma escolha errada. Não ficou bom, cara. Não ficou. Uma escolha de arte mal escolhida. E aquilo que a gente falou, né, Vini? O começo desse jogo é três, quatro vezes mais arrastado do que o primeiro jogo. E, cara... Ó, pra você ver... Ó, pra galera entender aí que tá nos assistindo, o Shenmue 3, ele é tão arrastado no começo que, cara, pra você sair da Vila Bailu ali do começo, cara, é praticamente umas oito ou nove horas de jogo, não é? Cansa. Cansa. É isso ou mais, não é? Não é? Mais ou menos sete horas, oito horas... Cara, chega ao ponto, eu já vi cara falando que dropou porque acha que o começo ficou muito grande e é verdade, cara. E outra coisa, você tocou um assunto bom, a gente tá numa geração de Game Pass, jogo que não desenvolve, a galera para e vai pra outro. Sim. Cara, e ele é igual e o Shenmue 3 pra mim e ele é igual o Mario 3 do World lá que você falou, é aquele jogo que você começa a jogar, você fala, ah, não quero jogar isso mais não. É, câncer. É um jogo que, cara, não te dá vontade nenhuma de jogar, cara. Não dá, não dá. Ele tá parado desde 2020, eu não voltei ainda pro jogo. Isso que eu tô te falando, cara, ele não é igual os dois primeiros jogos que você... Eu engolí. Eu engolí os dois. O Vini, os dois primeiros jogos te davam uma ânsia tão forte de continuar e esse 3, você joga ele duas horas, você nem quer saber mais do jogo. Eu, sonho, vechei muito dois, terminava um disco, você só abria o console e botava o outro. Já botava o segundo jogo. É, já que... Era assim, já. Já queria logo colocar o segundo disco e se querer zerar logo. E o terceiro não, cara. O terceiro, cara, você conversa com a galera, aí você vai treinar, aí vai aumentar lá. Mano, ficou arrastado pra caça. Vocês estão vendo o gameplay de fundo aí, cara? Aí é depois um pouquinho da Vila Bailu ali que ele começa a ficar ali no vilarejo, mas ainda tá no vilarejo, pra você ver, ó. E esse vilarejo é meio viajado. Olha aqui, ó. As coisas high-tech, né? Se você tá vendo aí, sete horas do jogo e ele tá na Vila Bailu ainda, cara. Como é que pode, Vini? Ou seja, cara, ele te enjoa, cara. Até você sair daí do começo ali, cara, é uma chatice, cara. É o que eu te falei. Gratamente, a nível de cenário, eu acho ele muito bonito. Eu acho que a direção de arte de personagem não foi a melhor. Por que que eu acho que ficou ao contrário dos antigos, né? Porque os modelos eram... Por que que eu acho que ficou a Coen? Porque o primeiro e o segundo, eles eram um jogo tão inovador pra sua época, e o terceiro é só mais um jogo. Em todos os aspectos. Só mais um jogo. Ele não trouxe nada de novo. ele não... Ele não... Por exemplo, ele não botou... Ele não esmerilhou nenhuma mecânica aqui... Não trouxe nenhuma mecânica nova, igual os dois primeiros. Ele não trouxe nada de inovador. Ele... 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 Pelo contrário, ele regrediu. Ele tem... Ele tá o grade nos seus gráficos. Lembrando... Bicho! Uma coisa que evoluiu muito e ficou excelente foi o combate. O pass técnico ficou muito menor. Mas, exceto isso, é aquela. Ficou parecendo se fosse lançado em 2003, 2004, ia ser... Mecanicamente, ia ser isso aí, tá ligado? A grande... Os jogos... Os grandes jogos, as grandes franquias, trilogia, sempre, assim, não é uma... Não é uma regra. Mas, sempre, o terceiro jogo é cagado em alguma coisa. Mas, eu acho que o motivo foi esse. O jogo ficou perdido no tempo ali. Quis lançar como se fosse uma continuação muito fiel, assim. É aquilo que você falou. Eu acho que se o Shemui 3 saísse em 2005, 2006, ia ser isso aí. Ele seria um jogo bom. Mas, em 2019... Ele ia conversar com aquela época. Com aquela época. Hoje não, cara. E, em 2019, ele é só mais um jogo, infelizmente. Final Fantasy 7, eu gosto de comparar, porque eles foram apresentados juntos e eram jogos muito aclamados que o povo queria. Sim. E, cara, Final Fantasy 7 Remake ensinou como trazer um jogo antigo para os tempos de hoje com a maestria zero defeitos. E Shemui ensinou como não fazer isso. Simples assim. Infelizmente. É, né, cara? Fazer o quê? Eu acho que o Shemui 3 é tão broxante para mim, cara, que eu cheguei ao ponto de, depois que eu vi o Game... Eu assisti, né? Eu assisti pulando algumas coisas que não dá para ver tudo, né? Mas, do pouco que eu vi, cara, ele é um jogo que, cara, não é um gol primeiro que você fala, mano, eu acho que só para os caras que realmente gostam muito do jogo que eu recomendaria, cara, para você ver o que aconteceu na história, o que se passa, entendeu? Mas, vai pensando assim, ele... Na contracapa do jogo, Nelson, um mundo vibrante povoado com todos os tipos de aldeões comerciantes, pilões e heróis. Resulou? Resulou o meu jogo. Não, cara, é bicho. O Shemui 3, se eu fosse dar uma nota para ele de 0 a 10, eu daria 6,5. Olha! Porque ele é um jogo broxante, cara. Ele é um jogo broxante. Vamos lá para a 14ª e penúltima, né? Tópico aí nosso, né? para nós irmos embora logo, Vini? E, cara, Shemui, antigamente, foi planejado, né, cara? Como uma trilogia desde lá do começo, né? E ele fechou essa trilogia, né? Meio que a gente já falou um pouquinho disso. E somente 17 anos depois, né? Íamos ver a conclusão, né? Da saga, né? Que é o terceiro. Mas... É... E aí, o Yu Suzuki, né? Teve a chance... É aquilo que a gente acabou de falar. Teve a chance de concluir a saga no terceiro game, cara. Mas o terceiro jogo ficou ruim, né, cara? E ainda teve continuação. E aí, cara? O que você acha? Cara, que bom que não terminou. Lembrando, Shemui, são 11 episódios, né? A história... São 11 capítulos da história desde a época do Dreamcast. E já está... E o Suzuki já sabe a história, né? Então, assim... Falta produzir os jogos e para os jogos saírem precisa de apelo e precisa vender. O anime está aí para ajudar o engajamento. Assim, o anime é maravilhoso, mas achei que foi para o público errado. Foi mais uma vez para o público que já conhece a mídia ao invés de puxar novas pessoas. O anime é excelente, cara. O anime é excelente, tá? Mas não é tão... Não é um apelo para trazer novas pessoas para jogar os jogos. Não, eu vi muita gente que nunca jogou o jogo vendo o anime e falou que curtiu. Não, curtiu, mano. Mas você vê que não tem essa pegada, esse apelo. Não tem, não. É, não tem... Tipo assim, o cara que viu o anime e falou, nossa, eu vou comprar os três jogos. É, isso é o problema. Não vai. Ia ser difícil porque, assim, Shemui 1 e 2 conta os quatro primeiros capítulos dessa história de 11 capítulos. Ia ficar muito ruchado no Shemui 3 contar do capítulo 5 ao décimo primeiro. Natural não contar tudo. Infelizmente, arrastou demais, inclusive, né? A história... Pra mim, o Shemui 3 é um eixo linguiça desgramado, hein, bicho? Pela mal... Mas que bom que não contou a história toda porque nem que eu espere mais 10 anos, mas eu quero ver... Ah, Vini, eu acho que não saiu do Shemui, cara. Eu acho que não sai, cara. Tomara que você esteja errado, mas eu quero... Eu prefiro que fique no iato eterno... Não, querer a gente quer que saia. Querer a gente quer que saia. Mas, cara, a esperança é muito pequena. É tentar se agarrar na água, não entendeu? Cara, mas assim, eu vou discordar de você, cara. Eu prefiro o iato eterno do que terminar com esse jogo. Eu prefiro ficar lá em esperança de um dia... A história fica assim... Se o Sermon 3 fosse... Hein? Se o Sermon 3 fosse um jogo dinâmico quanto o 2 e fechadinho com a história e tivesse um final, eu ia ficar muito alegre, cara. Eu ia, cara. Essa criança aqui ensinou muitas coisas para a equipe do Suzuki, tá? Então, assim, se o 4 sair, vai ser algo... Olha, gente, Olha o que o Horáculo falou aí. Olha o que o Horáculo falou aí. Sim! Sim! O Melhor Chame 3 é a mensagem subliminar do Palmeiras não tem mundial escrito o Diário do Rio. Rapaz, vou ouvir. Inclusive, foi bacana, né? A galera que pagou uma certa quantia, se eu não me engano, eram 500 dólares, eles tinham a possibilidade de escrever no notepad do Rio para aparecer no jogo. Teve um brasileiro que pagou 500 dólares para escrever que o Palmeiras não tem mundial. Ô, Vini, o brasileiro é tão imundo, cara, que ele podia escrever qualquer coisa para deixar na marca dele. 500 dólares para escrever. Mano, 500 dólares hoje é o quê? É uns 5 mil reais, cara? Ou mais, não é? É uns 15 milhões. Uns 15 milhões, fácil. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. é muito dinheiro, cara. O Clancy falou, não vou negar, passei uns cagados, levei uns bons sustos jogando do... A live não é de Doom 3, não, imundo. A live é de Shemui, rapaz. Mas... Cara, é o que a gente estava falando, né, cara? O Shemui 3, ele ficou tão acuente dos outros que... era para ter fechado, Vini. Isso não é só opinião minha, não. Eu vi... Cara, eu vi quase que a fanbase inteira falando isso, cara, de Shemui, cara. Eu estou no contra. Eu quero ver Shemui terminando no auge. E esse dia vai chegar. E se não chegar, eu pôr o meu nome para José Trivler. E eu vou falar aqui rapidinho. O que você achou? Ah, não, você não zerou o jogo, não, né? Não, não, parei na metade. Eu passo no final já, mas... Ah, eu não zerei, você não zerou, né? Não tem como, cara. Isso diz muito sobre Shemui 3, inclusive. É, cara, é um jogo que, como eu disse, ele não empolga, não tem tesão nenhum para jogar igual os dois primeiros. Os dois primeiros, você zera, não tapa. Então, fome é zero agora. E não é ruim, não é um jogo ruim. É, ele não é um jogo ruim, como o Dinocruz 3, por acaso, né? Dinocruz 3 é horrível. Pelo amor de Deus. Ele traz uma coisa boa que nos outros Shemui às vezes a gente até evitava. Combate, os combates dele, meu Deus, que combate bom. Eu gostei do combate. Muito bom. Mas, tirando isso, combate é pontual. no jogo, então, não salva, né? Pois é, cara. Eu acho que é aquilo, né, cara? Ele é, o Shemui 3, ele é a nota dele, 6,5. Ele é um jogo que nunca vai sair disso. É aquele cara que... Eu vou dar mais. 6,6. É aquele cara que passou de ano no mínimo da nota, não tem? É, é, é o jogo quiz do Mário 64. Passou na média. Passou de ano, mas é o que deu. O cara é tão burro que passou, é o que deu pra fazer, ele conseguiu fazer. Mas, galera, vamos ficando nessa aí, né? Já temos aí quase duas horas de live. Quero agradecer a todos que ficaram, aos poucos que ficaram aí até o final, os guerreiros aí. Vocês são maravilhosos. Vocês são... Três guerreiros, né? Três guerreiros, agora dois, né? Fazer o quê? Nelson vai mandar nude pra geral aí que ficou. Nesse frio, não vai agredir ninguém esse nude. Pois é, o Oráculo Nerd ficou aí, né? Ajudou aí o Cleide, meu amigo Cleidson. Quem mais? O Lucas que não respondeu mais. O Anderson. Você falou que chama de galã, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui no comentário. O Ricardo, né? Quem mais? Nosso ilustre amigo japonês, Nelson. Nataka Tuxia. Não, o Helder, né? O Romel e o Fernando, né? Que apareceu. O José também apareceu na live aí. Galera, vamos... É, é só esses mesmo. Vamos ficando nessa aí, né? E até a próxima é a próxima... Primeiro, né? Primeiro, suas despedidas aí, cara. E considerações finais aí, Vini. Cara, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu passei por uma... meses aí falando muito de Shemu por causa do anime. Lá no Game Office. Aqui, nas lives do Luiz. Sempre bom falar de Shemu. Falar da trilogia é claro que vai ser longo. Ainda mais que a gente orientou a pauta pra ser algo mais direcionado, né? Pra não ficar tão amplo. Mas não tem jeito, né? Sempre fala muito. Tio Panda, muito bem, Tio Panda. Você, seja bem-vindo, Tio Panda. Chegou no melhor momento. O momento daquele que a gente fala tchau. Não, mentira. O like foi muito boa. Tio Panda, pela primeira vez, foi um prazer. Valeu, cara. Seja bem-vindo. Chegou no final, né, cara? Infelizmente. Eu tava tentando assistir. Depois, quando sair completinho, vai assistir live bonita, live cheirosa. Conhecia sobre o Neus lá no Machine Cash, assim, no podcast que eu participava. Ah, sim. Valeu. Ele era chato, assim, lá também? Não, mentira. É. Mas é isso, cara. Obrigado, galera, que ficou pela discussão. Obrigado pela galera que jogou DUM3 aí. Falou muito DUM3 na live de Shemu. Eu acho isso maravilhoso. Fala muito sobre essa live. E é isso aí, Nelson. Eu só quero falar uma coisa. Obrigado a todos que ficaram. A live foi muito boa. O assunto foi bom. Só não foi melhor porque não teve mais gente, né? Senão rendia mais o papo. E vamos ficando nessa aí, Vini. Né? Ele tá falando alguma coisa aqui. A gente já tá saindo já, ô tio Panda. Felizmente. Já tá saindo. já tá quase terminando a live aqui. Vamos ficando nessa aí. Até a próxima live, Vini. E, ó, ui, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.